Dá início, então, ao trabalho. Daniela? Cadê a Daniela? De Martini? A Daniela está aí? A Daniela? Eu estou convidando aqui o superintendente do Conselho Federal de Administração, o senhor Douglas, para participar da abertura aqui dos nossos trabalhos. Pode sentar aqui, Douglas, por favor? Bom dia a todos. A casa é sua, você pode ficar onde quiser. Bem, antes de passar a palavra aqui ao Douglas para a abertura dos nossos trabalhos, então, eu peço a mesa para colocar o hino nacional brasileiro, por gentileza, para a abertura dos nossos trabalhos. Ouviram dois piranhas, machos, 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 machos e machos, de um bom herói, do grado, do vento, do bandido. E o sol da liberdade, raios, todos, rirão do céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. E o Senhor, nessa igualdade, o Senhor, nessa igualdade, desafia o nosso vento, a própria morte. Não há trabalho, 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 não há trabalho. Um importante para alьюmente, e o Senhor, na segunda, que Kentucky no Sultanah, é convol様-nos, e o senhor, nessa igualdade, eu quero fazer quase um amigo em todas as tortuías. A CIDADE NO BRASIL 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 DEVIDAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do FEDERAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS E o item 6.3 Projeto de deliberação Que aprova o reajuste salarial E o benefício de auxílio Alimentação Do quadro provisório De pessoal do CALBRAZIL Tem por origem A Comissão de Planejamento e Finanças Depois o item 6.4 Formação das comissões Para 2014 Nos termos regimentais Assim como nós fizemos Nos anos anteriores Um momento inicial de inscrições, depois verificação, se alguma comissão tiver um número maior de membros do que o regimento prevê, faremos a votação, também podemos fazer como fizemos há um ano, e o item 6.4.3, indicação dos coordenadores e a homologação pelo plenário, também como nós fizemos nos períodos anteriores, temos adotado que as comissões se reúnem, os membros das comissões se reúnem, eles próprios indicam os coordenadores e seus adjuntos, e depois vem a plenário para homologação. Depois, item 6.5, vice-presidentes para a gestão de 2014, os mandatos dos vice-presidentes foram concluídos em 31 de dezembro, conforme o regimento, e então vamos eleger os vice-presidentes para esse período da nossa gestão. Então, inicialmente, mesma coisa, sugerimos que seja feito como no ano anterior, apresentação das candidaturas, formação das cédulas, eleição propriamente dita. Depois, o encerramento, naturalmente, com espaço para comunicações dos colegas e os conselheiros, é a pauta proposta e discutida pelo Conselho Diretor. Se todos estiverem de acordo, poderemos passar adiante, então. Todos estão de acordo? Então, vamos adiante. Item 4º da nossa pauta. A aprovação das atas. Eu peço que coloque de início a ata da 24ª plenária ordinária, já está na tela. Nós já tínhamos feito correções na plenária passada. Havia uma solicitação do colega Gilmar para a inclusão de um trecho, mas, como eu disse, que foi constatado que esse trecho pertencia à ata da outra reunião, plenária ampliada, que foi aprovada no dia seguinte. Então, pergunto aos colegas, alguma observação? As solicitações feitas na plenária anterior estão 100% contempladas? Colegas, colega Laércio, se não me falha a memória, tudo bem? Podemos considerar. Então, os que estiverem de acordo com a pauta como está, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. Abstenções. Então, aprovada por unanimidade à ata da 24ª plenária. Então, eu peço, por favor, a ata da 25ª. Está em discussão. Pergunto aos colegas se há alguma observação sobre a ata dessa última reunião. Colega Gilmar. Eu não tenho acesso à ata aqui. No Dropbox não consta a ata. Nem a 24ª, nem a 25ª. Eu não consegui acessar a ata. A pasta vazia. É do José Mauro. Não tem, não. Bom, então, está prejudicado, porque os colegas não tiveram oportunidade de ler. Eu peço que coloque, verifique o porquê, porque o colega Zé Mauro está comentando lá que colocou. Mas, alguns têm, outros não têm. Então, eu peço que o pessoal da área técnica aí verifique o que aconteceu e nos resta, então, jogar para a parte final da reunião, para que os que não tiveram acesso possam apreciar. Se não for possível resolver, por favor, imprimam. Os que não estiverem a ata, se apresentem lá e vamos mandar imprimir, então. Então, mas, primeiramente, eu peço que verifique aí qual foi o problema. Cadê o pessoal da técnica aí, o Ricardo, o Éder? Não, não, estão aqui, sim. Ninguém tirou férias, não. Está atualizando ainda. Não conectou antes, então está atualizando agora. Está ainda atualizando. Bom, então, certamente vai estar resolvido nos próximos minutos. Jogamos para o período da tarde. Todos concordam assim? Sim. Então, vamos lá. Vamos às comunicações. Eu vou alterar um pouquinho a ordem aqui de apresentação, conforme combinei aqui com alguns colegas. Eu vou convidar primeiro o colega Tibiriçá para fazer um relatório sobre 2013, da ouvidoria geral. Quer começar, Tibiriçá? Só enquanto o Tibiriçá se organiza ali, eu queria fazer uma divulgação aqui, que nós já trocamos por e-mail. O colega Paulo Saad, está aí? Saad? Não, não está, não é? Ele colocou na nossa rede, perguntando sobre um livro chamado Arquiteto e Urbanista, Nova Regulamentação Profissional. Então, eu comentei que o lançamento foi na Conferência Estadual de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. É um livro escrito pelos advogados Pedro Paulo de Castro Pinheiro e Carla Belmonte. Ambos trabalharam no Sistema Conféia Creias, na área jurídica do Sistema Conféia Creias, e a Carla Belmonte é da assessoria do CalRJ também. É um comentário sobre a nova legislação. Frio, assim, é bem objetivo. É interessante que não tenha a paixão de quem participou da criação do Conselho. O Conselho aborda alguns itens que aqui ou ali têm comparecido nas nossas discussões sobre a abrangência das responsabilidades de cada instância do Conselho e tudo. É um livro interessante. Interessante. É o primeiro que trata da nossa legislação. Como o Paulo tinha manifestado interesse em alguns outros, eu trouxe esse que eu adquiri lá no Rio e está aqui à disposição. Se alguém quiser ver, está aqui à disposição. Pode, claro. O colega de começar. Pode começar. Bom dia a todos. Um ótimo 2014 para todos nós. E a gente, na última reunião passada, a gente já fez um pequeno relatório das nossas atividades no Correio do ano 2013, mas eu vou fazer um apanhado resumido. O ano de 2013, basicamente, a ouvidoria, além de aumentar os seus índices de eficiência no atendimento às demandas dos colegas, em que a gente atingiu um índice de atendimento de 87% das demandas, ficando o que a gente chamou de índice de persistência de 13%, que esse ano nós pretendemos baixar, esse índice de persistência de 13%, ele apanha sempre os dois últimos meses de solicitações dos colegas, de modo que ele é, digamos assim, um índice superdimensionado a favor da segurança, ou seja, para nos mostrar realmente a velocidade de atendimento das demandas nos últimos 12 meses. Então, isso nós conseguimos, através do aperfeiçoamento de vários sistemas de atendimento, da implantação do nosso canal da ouvidoria, que nos aproximou muito dos colegas, facilitando as demandas e facilitando o relacionamento. Mas, basicamente, o ano passado, nós procuramos ampliar o relacionamento com os nossos colegas, de modo que fosse muito mais fácil para eles colocarem para o CAL suas preocupações. E, com este objetivo, nós fizemos, no segundo semestre, a primeira edição da Carta da Ouvidoria, que é uma correspondência com todos os colegas, dentro da seguinte preocupação, nos aproximar cada vez mais do conjunto total dos nossos colegas. A gente sabe, pelo Censo de 2012, que é um número relativamente pequeno os colegas que mais se aproximam das entidades, do nosso conselho, etc. Então, esta Carta da Ouvidoria visa uma aproximação com todos os colegas do nosso universo profissional, para que fique também claro que o CAL é uma ferramenta importante para o exercício profissional e que está próximo deles. A gente acredita que o CAL deva ser uma ferramenta que contribua e participe da vida diária dos nossos colegas. Essa Carta da Ouvidoria provocou um salto no atendimento. Nós recebemos, em três dias, 425 correspondências de colegas, quando a média era de 20 por dia. Então, com várias colocações, inclusive elogios, que também os houve, mas, sobretudo, essa aproximação com o conjunto dos colegas, que nós consideramos muito importante. Durante o ano de 2013, também é um trabalho que a Ouvidoria desenvolveu, que acho que vai produzir resultados duradouros, com a colaboração de todos os colegas e presidentes dos nossos CALs, foi uma análise dos problemas de comunicação e de entendimento e de resposta às necessidades dos colegas no Correio do Ano. Então, nós identificamos uma série de problemas no relacionamento entre os colegas e os CALs, em especial, que era a nossa preocupação, o atendimento. Então, de várias ordens, a começar pelas interpretações, que, como são 27 estados, nós tínhamos uma chance, quase que 100%, de haver um entendimento de qualquer resolução nossa, proposta, 27 interpretações diferentes, às vezes com pequenas nuances, mas que realmente deixavam o nosso colega, que precisava do CAL, com uma certa insegurança. Então, outra coisa, por exemplo, o atendimento primário nosso, ele, devido à nossa estrutura nacional, era muito difícil de se manter um nível igual de atendimento em todos os estados. Enfim, com uma série de considerações desse tipo, nós chegamos, e junto com a colaboração dos colegas técnicos, também do nosso conselho, que estavam acompanhando essas dificuldades, monitorando para a gente propor uma solução, nós, no final do ano, chegamos a propor, então, uma, o que a gente chamou de RIA, uma rede integrada de atendimento a nível nacional, para que nós pudéssemos garantir ao colega o mesmo raciocínio que foi feito, por exemplo, em relação às sedes dos nossos calos, ou seja, o nosso colega tinha o direito de ter um atendimento e sede em todos os estados nacionais do Brasil. dentro deste mesmo espírito, ou seja, o nosso colega tem necessidade e direito de ter um atendimento eficiente, de qualidade, em todo o território nacional, e no ponto onde ele esteja, mesmo que ele esteja exercendo sua profissão em um lugar, digamos assim, distante das maiores facilidades, ele teria direito a esse atendimento. Então, foi proposta essa rede integrada de atendimento, que foi muito bem recebida pelos colegas presidentes dos calos, e está em desenvolvimento esse projeto para ser viabilizado a sua implantação no Correio de... Tiberiça, acho que desligou o som aí. Voltou. Preciso repetir algum pedaço ou não? Deu para... Então, essa rede integrada de atendimento, que a gente imagina que a gente, já no início deste ano, comece a sua implantação, ela visa um atendimento de excelente qualidade, ou seja, ela prevê um aperfeiçoamento do nosso atendimento 0800, com uma equipe altamente qualificada para poder responder a todas as necessidades do nosso colega, funcionando como uma fonte de referência e unificação de interpretações. Prevê também a implantação de uma rede social corporativa dos arquitetos urbanistas, que seria a sala de entrada de todos os arquitetos em todas as suas demandas em relação ao CAL. E estamos acompanhando também e trazendo o que a gente chama de atendente virtual, que é um software de inteligência artificial, para que vai complementar o atendimento aos nossos colegas. E já no início deste ano, com a colaboração dos coordenadores de todas as comissões, eu acho que nós conseguimos uma ferramenta que vai ser fundamental na satisfação dos nossos colegas. Ontem, na reunião do Conselho Diretor com os coordenadores de comissão, nós chegamos a uma ideia da criação de uma linha de atendimento especial para as demandas da ouvidoria, não para criar um privilégio para a ouvidoria, exatamente não é isso. Na realidade, os colegas que procuram a ouvidoria são os que estão com problemas mais críticos, ou que não conseguirem, em nenhuma instância, a solução dos seus problemas. E o CAL, então, entendendo essa situação especial dos colegas, criou uma linha de tramitação especial para atendimento e esclarecimento dessas dúvidas do colega. Então, a partir deste ano, as nossas comissões vão ter um espaço de atendimento especial para esses colegas, o que certamente vai se transformar em um motivo de compreensão e entendimento da importância do Conselho como uma ferramenta efetiva de exercício profissional. Então, em linhas gerais, são essas palavras que eu queria trazer para os colegas. E, como sempre, eu realmente estou à disposição para qualquer um que queira mais detalhes, explicações do que a gente está fazendo, etc. Estou à disposição a qualquer tempo. E muito obrigado a vocês. e, mais uma vez, um feliz 2014. Obrigado, Tibirissá. E parabéns pelo trabalho que foi realizado. E vamos ver se conseguimos instalar a RIA, a Rede Integrada de Atendimento, ainda nesse primeiro semestre. Vamos trabalhar para isso, com o apoio dos caos estaduais. Bom, as comissões. Vamos começar, então, pela Comissão de Ensino e Informação e, na sequência, a Comissão de Ética. Alô, alô, alô. Bom dia a todos os colegas, para aqueles que eu ainda não desejei um ano novo de paz, felicidade, harmonia. Então, passo a desejar agora. Bom, enfim, a direção, a presidência nos solicitou que nós fizéssemos um, na realidade, um relatório de atividades de 2013, do que a comissão produziu em 2013. Antes de mais nada, deixar claro que os membros da comissão, além de mim, nós temos o colega Heitor, que é o nosso coordenador adjunto de Alagoas, o colega Roberto Geraldini, representante da AISIES, o colega César Adolfmann, do Rio Grande do Sul, o Fernando Diniz, de Pernambuco, e o colega Marcelo Augusto Costa, Marcial, de Sergipe. Como suplentes, nós temos a Ana de Cássia, o Pedro Cabral, José Antônio Nanchotti, Gislane e o José Luiz Mota Menezes. Lembrar que, é importante ressaltar, que, com exceção da Gislane, que compareceu à nossa comissão, os demais colegas não tiveram problemas de comparecer, porque a nossa comissão, sempre os titulares estavam presentes, de forma ativa, comprometida com os trabalhos que nós estávamos desenvolvendo. Então, isso foi muito bom. É evidente que a Gislane substituiu o colega César Dófano num período curto, que o César Dófano também se dedicou bastante à comissão. Bom, a nossa gestão, nós incorporamos a IASF, uma visão, procuramos incorporar uma visão estratégica de médio prazo, necessárias, aí, para o CAL, para o CAL-BR, na busca de estetizar esses compromissos que nós fizemos com a plenária, no qual fomos capazes de enfrentar alguns desafios e dar algumas respostas reais, efetivas, às questões afetas ao ensino e à formação de arquitetura e urbanismo. Além da articulação evidente entre o Conselho e o nosso Conselho, o CNE, sem descuidar, que nós precisamos evidentemente, das articulações com as CEPs, as entidades profissionais e a qualificação do ensino de arquitetura e urbanismo como preconiza a nossa lei. Dentro disso, nós tivemos 12 reuniões ordinárias, sendo nove reuniões aqui em Brasília, uma reunião em João Pessoa por ocasião do seminário regional que nós fizemos lá, uma reunião no Rio de Janeiro por ocasião também do seminário regional e uma reunião em Goiânia por ocasião do convite que a Béa nos fez para participar do Conabéa. Reuniões extraordinárias, nós tivemos uma extraordinária aqui no Distrito Federal. De seminários, nós realizamos os três seminários regionais com a temática Revisão das Diretrizes Cruiais Nacionais para o Curso de Arquitetura e Urbanismo, Contribuições, sendo uma em João Pessoa no dia 18 do 7, em Brasília no dia 22 do 8 e no Rio de Janeiro no dia 19 do 9. Dentre as atividades que nós fizemos e foi nos colocado como deliberação, enfim, para que nós pudéssemos cumprir o que nós havíamos combinado com a plenária, nós fizemos as análises dos trâmites dos processos de registros profissionais diplomados nas IES estrangeiras, reuniões conjuntas com a COA e com os técnicos administrativos para entender exatamente como funciona o trâmite desses processos, fizemos análise desses registros, desses processos de estrangeiros, deliberação, negando processos, registros de cursos de tecnólogos, tínhamos várias solicitações de registros de cursos de tecnólogos que iriam serem registrados no Conselho, nós negamos, é evidente, nós fizemos deliberação autorizando cadastramento de cursos de pós-graduação em engenharia do trabalho, porque esse sim dá atribuição ao arquiteto urbanismo, então nós achamos importante o cadastro desses cursos, discussão sobre a aplicação das restrições decorrentes das deficiências curriculares com elas compatíveis, isso foi uma grande discussão da questão de dar restrição ou de não dar restrição devido aos estrangeiros quando vinham os processos vinham com algumas lacunas dentro daquela planilha, então foi uma grande discussão que aconteceu durante o ano, isso empurrou inclusive alguns processos, nós fizemos a exclusão da solicitação do registro emergencial para os egressos, os egressos faziam diretamente o registro emergencial sem passar pela coordenação, pelos coordenadores, então nós fizemos a exclusão disso, o cadastramento dos cursos que vinha já sendo feito, nós continuamos o trabalho e nós tivemos algumas discussões importantes no decorrer, a questão da prática técnica para o CAL, que é a residência técnica, o exame do CAL, isso durou algumas sessões nossas, a ação reguladora do CAL com articulação com o MEC também, as correspondências dos conselhos de arquitetura e urbanismo nos países estrangeiros para estudos relacionados a essa verificação da aplicabilidade dos instrumentos do exame do CAL, da residência e outras formas de avaliar essa capacitação do profissional arquiteto e do egresso, a valorização do trabalho dos professores que possuem prática profissional, o estímulo à integração entre atividade de graduação e pós-graduação, a participação nos fóruns internacionais que era importante nós estarmos participando. Todos foram alguns motivos de algumas reuniões, de algumas discussões, de algumas proposituras dos nossos colegas conselheiros. Também fizemos discussões sobre as diretrizes curriculares nacionais do arquitetura e urbanismo e aí nós resolvemos realizar esses três seminários que nós efetivamente já fizemos. Nós tivemos reunião com o CNE, com o Conselho Nacional da Educação, muito bem recebido por eles, e com a SESU. A elaboração de manifestações técnicas foi, no início, um motivo também de entender, de saber, de discussão, porque nós queríamos uma contratação de pareceristas, isso foi uma deliberação nossa de julho, mais evidente, o trâmite desse processo de julho até novembro não conseguimos implementar. Nós somos importantes, evidentemente, nós perdemos algumas manifestações técnicas importantes nesse segundo semestre, nós vimos que esse processo é um processo demorado e nós, por bem, nós fizemos esse convênio com a ABER, que é um convênio efetivamente para o FICO, para que nesse início do ano, nesse próximo ano, a ABER possa estar fazendo, chamando esses pareceristas para que a gente possa, evidente, com o CAL, junto, é um convênio com a ABER e a CAL, para que a gente possa estar elaborando essas manifestações técnicas. Nós fizemos a revisão da deliberação número 24, que trata dos processos de solicitação de registros profissionais diplomados sobre ensino estrangeiro. A análise da discussão do memorando que veio para nós da CPP, que encaminha material sobre a premiação do trabalho de conclusão de curso, que, por bem, nós achamos importante que esse processo fosse encaminhado para o CEL, para que eu faça uma discussão primeiro no CEL, para depois vir novamente para o CAL. A deliberação sobre a avaliação do acordo de harmonização das condições dos inscritos na Ordem dos Arquitetos Portugueses e no CAL BR. A discussão e deliberação sobre a dificuldade nos registros e agressos das IES sem reconhecimento e sem cadastro no CAL. É uma grande solicitação, vários ofícios de várias IES. O colega Geraldinho trabalhou muito nisso, solicitando que as IES fossem cadastradas, mas, evidentemente, ainda não tinha sido feito no MEC, direitinho, o registro dela. E aí, essa solicitação, porque eles estavam saindo, eles queriam ter o CAL. Então, foi uma grande discussão também nossa. Aí tem a deliberação, em cima de todo esse trabalho, durante o segundo semestre, principalmente em relação às diretrizes curriculares, nós fizemos uma deliberação da nova diretriz curricular, que foi uma deliberação que virá ao plenário, agora, no mês de fevereiro, viração do plenário, para que tome conhecimento e possa colaborar. Mas, enfim, foi um grande trabalho que foi feito, e é, inclusive, em parceria com a BEA, no CONABEA, que nós definimos o matriz curricular, que eu achei interessante, boa, estamos resgatando a boa diretriz que tinha em 2006, que se perdeu em 2010. Então, nós estamos resgatando por alguns pontos importantes, com vários ganhos, e foi um trabalho conjunto, CFBR com a BEA, no CONABEA. Aí nós temos a discussão, também, a deliberação da CFE para o encaminhamento à BEA, das contribuições sobre a atualização dos perfis e padrões de qualidade, que foi feito pela BEA já há algum tempo atrás, nós fizemos essa atualização, encaminhamos como colaboração, mas virá para o plenário, também poder opinar e colaborar ainda mais, virá agora no mês de fevereiro, e por que esses perfis de padrões de qualidade, porque nós saímos, nos adiantamos um pouco aos colegas da BEA, que foram os que fizeram, porque eram essenciais os perfis de padrões de qualidade para o anteprojeto de acreditação. Então, esse projeto de acreditação dos cursos, nós tivemos uma discussão e aprovamos esse anteprojeto, que vai ser encaminhado agora para a Comissão de Organização e Administração, junto, bater reuniões conjuntas entre a CEF, a Comissão de Organização e Administração, a Comissão de Planejamento e Finanças, e a Sociedade Jurídica, para que a gente possa fechar e, efetivamente, esse projeto, de um anteprojeto vira um projeto, para que possa vir a plenária e ter uma discussão maior em cima dessa questão da acreditação. E o CEL, desculpa, esqueci, e também vai ser encaminhado para o CEL, desculpa, não está aqui, mas vai ser encaminhado para o CEL também para que possa ter essa colaboração de todas as entidades. E o CEL, a criação do CEL de Qualidade, que também faz parte desse projeto de acreditação. Enfim, o relatório, nós conseguimos apresentar uma resolução, que foi a resolução 63, que alterava a resolução 26, que é a bendita resolução dos estrangeiros. É evidente que foi uma resolução que foi também aprovada. e a outra atividade foi a apresentação dessa proposta da comissão, já estou terminando, da comissão técnica, da comissão técnica entre o CAU-BR e a OA, que resultou na deliberação plenária número 23. Como recomendações para a próxima gestão, porque eu já tinha conversado com um presidente que não poderia estar, com os colegas da CEF, que eu não poderei estar na comissão, porque eu preciso terminar o meu doutorado até agosto, é a minha data limite, o colega Fernando hoje está me conversando, você vai ver que é bom agora terminar esse negócio. Então, eu preciso sair da CEF, quer dizer, eu quero agradecer, evidente, antes de terminar aqui, eu já quero agradecer o carinho, a dedicação, enfim, o empenho que vocês nos colocaram no meu nome para estar dirigindo, para estar coordenando essa comissão. Então, agradeço a todos vocês de coração. Enfim, então, acredito que a próxima gestão, aí uma sugestão, é dar continuidade nesse processo de acreditação, que eu acho extremamente importante, é dar continuidade aos estudos e as boas práticas que existem nos países, nos outros países, sobre essa questão da permanência na profissão, que será motivo de um seminário também, que eu não coloquei, que nós propomos que aconteça dentro da nossa conferência, do nosso congresso. E estudar, enfim, a implementação da residência técnica, que é uma coisa que todos, a gente percebeu que durante as conversas todos acham importante, mas a forma de implementar, como implementar isso, é que nós precisamos discutir um pouco ou um pouco mais. Enfim, como conclusão, nós sabemos que a definição e, sobretudo, a execução de uma política de ensino, informação, arquitetura e urbanismo, a altura que necessita e espera a sociedade é uma tarefa extremamente hercúlea, muito trabalhosa. Deve envolver os segmentos da sociedade, os afetos ao tema, exigindo a articulação entre os organismos governamentais que trabalham com isso, o CAL, as entidades profissionais, e deve, acima de tudo, ser conduzida por uma política de atuação que se traduza que tenha como meta principal a promoção do exercício e a valorização da nossa profissão. Então, mais uma vez, agradeço a todos pelo carinho e empenho que colocaram o nosso nome na coordenação, mas, infelizmente, eu não vou ter o poder dessa continuidade. Então, muito obrigado a todos. Obrigado a você, Eduardo, e aos membros da comissão pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano, bastante profícuo, como o colega mesmo disse no início, e como apresentado aqui ao plenário do CAL Brasil. Muito obrigado pelo trabalho, Eduardo. E vamos lá, que continua contribuindo. E ficaram, então, três assuntos da comissão de ensino e formação que foram discutidos ontem na reunião do conselho diretor, dois que serão encaminhados para a plenária de fevereiro, as deliberações das comissões vão ser adequadas a um projeto de resolução e o anteprojeto vai ser encaminhado ao SEAL e as comissões citadas com o objetivo, quer dizer, o nosso objetivo seria até abril, maio, no máximo, trazer a plenária também. Muito obrigado. Bom, pela ordem aqui, eu convido, então, o colega Napoleão da comissão de ética e, na sequência, o colega Chico da comissão de exercício profissional. Só lembrando, normalmente, nós usamos dez minutos para o relato da comissão e prorrogáveis por mais cinco, se necessário. Está bem? Napoleão, por favor. Bom dia a todos os colegas do plenário, o presidente Sérgio Magalhães do IAB, aqui também presente, e representante do SEAL. Colegas, a nossa comissão é composta por mim, o Arnaldo Mascarenhas aqui, nosso colega, o colega Paulo Saad, o colega Daniel Amor, também está aqui representando o Estado de São Paulo, e o colega Luiz Afonso, que é Maciel e é de Roraima, e é o nosso adjunto, governador adjunto da comissão. Bom, um outro membro da comissão que deu uma grande colaboração esse tempo todo, até pela sua experiência, sua militância nas entidades, principalmente no IAB, o colega Miguel Pereira, que nós sabemos que está se recuperando a cada dia que passa do problema de saúde que ele está passando, mas a notícia é sempre uma notícia otimista, que a gente recebe e é uma expectativa da volta, mas assim, a comissão inclusive também tem a participação do colega Daniel, que é o suplente do Miguel Pereira e às vezes também o Daniel lá de Goiânia também, às vezes vem participando bastante e o trabalho da comissão não poderia deixar de ter sido feito como vem sendo feito, é um trabalho com um diálogo mais ou menos estreito com as comissões estaduais de ética, porque é todo um processo de construção de uma estrutura de julgamento, de avaliação, de conduta, que nós, na verdade, não tínhamos. Se você observa a nossa tradição vinda da antiga o Conselho que a gente era quase que colocado como uma profissão coadjuvante, não havia muito assunto em termos do detalhamento de certos problemas de relacionamento profissional, de conduta, isso tudo de certa forma é uma situação nova. Então, a primeira iniciativa mais marcante foi estabelecermos algumas resoluções que norteiam, digamos, os processos, a instauração, a denúncia, o encaminhamento, todas essas resoluções foram discutidas também com as comissões estaduais no sentido de viabilizarmos da maneira melhor possível essas ações. Em seguida, o grande desafio foi a construção do Código de Ética, que houve, assim, de certa forma, havia um prazo, tivemos um trabalho aí, esse ano passado todo, mais meio ano, se houvesse mais tempo, menos urgência nessas atividades nossas, e mais ampla discussão, talvez maior, talvez até ele fosse mais enriquecido, mas, de qualquer maneira, foi um trabalho feito através de discussões, seminários regionais, seminário nacional, o apoio também de consultores, como o João Honório, que é um colega arquiteto que tem contribuído bastante, e também a contribuição dos militantes, das entidades profissionais, e dos colegas dos diversos estados. Então, o código está aí. Agora, o grande desafio é exatamente que esse código não se torne apenas uma decoração de prateleira de bibliotecas institucionais, é preciso que isso realmente seja algo vivenciado, digamos até que, se o código fosse realmente observado e o respeito à dignidade profissional fosse uma prática comum, talvez ele não precisasse ser tão extenso e talvez também muitos dos nossos problemas estariam resolvidos, problemas de afirmação profissional perante a sociedade brasileira. Então, esse é um grande desafio do Conselho, esse desafio eu creio que fica para nós esse ano de 2014, enfim, para quem vai continuar, digamos assim, essa caminhada, mas é exatamente um desafio de não nos tornarmos uma instituição burocratizada, simplesmente uma formalidade, porque eu creio que a sociedade, as reivindicações aí, demonstram que as pessoas não estão mais dispostas a assumir um papel passivo e, digamos assim, institucional, sem questões, sem problemas a serem levantados e enfrentados. Nós temos que enfrentar muitos problemas em relação ao nosso reconhecimento pela sociedade como uma profissão digna e necessária que ela é, a arquitetura e o urbanismo. Bom, então, em suma, o nosso relatório, existe aí um relatório escrito com alguns detalhes do que nós fizemos, mas, fundamentalmente, tem sido isso, foi a estruturação de todo esse processo e, agora, inclusive, nós temos sugestões para 2014 que nós defendemos, como, por exemplo, a ideia de se estabelecer realmente uma divulgação e incluímos aí a ideia de um concurso para a elaboração de um concurso para a escolha de um símbolo que represente essa ética na arquitetura e urbanismo e, também, assim, a ideia de uma publicação que conte também a história do código. Porque as pessoas, no futuro, quando receberem esse documento, entenderem que ele foi construído por pessoas em discussões, e existem, se existem falhas, exatamente porque foi um processo construído com discussão e ele é permanente. Não é uma letra morta, fixa, mas ele pode até ser alterado. Mas é necessário que se saiba a história de tudo isso, para que se tenha realmente o valor real das iniciativas e das contribuições. Então, isso é um processo também que nós temos para 2014. Fundamentalmente, é isso. Nós já temos aí, de certa forma, estruturado no SICAL, já temos a proposta já encaminhada ao sistema para estabelecer todo um procedimento sigiloso em relação às denúncias e aos processos éticos através do sistema de informação que nós temos eficiente. Mas é um modelo que, para ser implantado, demanda um certo tempo. Isso já foi discutido na última reunião que a gente fez ampliada com os conselhos dos estados, aqui em Brasília, com a comissão de técnicos do SICAL, nos assessores, e está sendo implantado isso aí. Então, já foi um avanço também nesse processo de modernização. Mas, enfim, existem já denúncias e processos, existem problemas pendentes e, de certa forma, nós temos que enfrentá-los. Situações em alguns estados, situações até de projeção nacional, de mídia, e situações, problemas que têm que ser enfrentados e nós vamos ter que fazer um papel, assim, que a lei nos obriga de cobrar aos conselhos estaduais que tomem atitude em relação a essas situações, porque a sociedade requer as respostas, respostas não corporativistas, respostas realmente que sejam éticas, em relação a situações de conduta profissional inadequada. Temos já casos aí processos em análise, inclusive em grau de recurso, nós já temos aqui o conselheiro Paulo Saad, eu mesmo, o conselheiro Luiz Afonso, já estamos nos debruçando, indicados pelo presidente, para fazer avaliação já em recurso, para que nosso plenário, o nosso plenário, em tempo hábil, que são 60 dias o nosso prazo, julguem esses processos, para que eles não fiquem engavetados e fiquem aí anos e anos. Eles vão ter que ser julgados no plenário, quer dizer, esse julgamento não cabe à comissão de ética, cabe ao pleno. Então, a todos, digamos assim, de certa forma, recai essa responsabilidade também. Então, em suma, esse é, acho que aí, é o processo de implantação e agora vamos desenrolar nesse primeiro ano do último, primeiro ano de consolidação de um projeto, que é o final do nosso mandato, nós, os conselheiros aqui, mas é preciso que esse legado depois seja estabelecido como uma tradição nova, mas uma tradição que faz com que as coisas sejam realmente diferentes. entrando nesse sentido, eu creio que, se algum dos conselheiros da comissão queira, já temos tempos aí, me parece, completar um pouco esse meu informe, né, então fica aí os colegas da comissão. Alguma coisa faltou? Não? Conselheiro Paulo Sá, que parece que é. Alô. Muito bom. Bom dia a todos, aqueles que eu não cumprimentei pela passagem de ano e pelo sucesso das atividades do ano passado, eu cumprimento agora. Eu entendo que nós vivemos no ano passado uma experiência que eu acho que a experiência é importante para todas as áreas de trabalho desse conselho, que é a experiência de enfrentar as discussões e as divergências com desassombro, com respeito mútuo em nome de um coletivo que tem a tarefa de produzir um documento importante e que as divergências têm que ser tratadas com respeito, com seriedade, com respeito pessoal, sobretudo, para que a gente podendo construir essa essa relação de tratamento, de enfrentamento das discussões visando consensos ou esclarecimentos de divergências e a partir daí a posição majoritária vencer esse processo, nós aprendemos que ele pode sim ser feito e muitas vezes com questões graves, com divergências também significativas e chegarmos a superá-las, a construir uma terceira exposições, construir consensos progressivos e sem, com mínimo de desgaste, ou seja, com desgaste superável. Essa experiência foi a experiência que nós vivemos na comissão, experiência em que indivíduos de diversas origens, de diversas formações e diversas visões de mundo puderam fazer uma discussão sobre um tema importante, que é o tema da própria vida, da própria experiência de vida, que é a questão ética e colocar essas questões e conseguir chegar ao produto que chegamos reconhecidamente, um produto de qualidade. Obrigado. Bem, também agradeço aqui ao colega Napoleão, aos membros da comissão e pela importância do trabalho realizado em 2013. Sobre o último slide, pode retornar o último slide, por favor, Zé Mauro? Só um esclarecimento aqui aos colegas da comissão e do plenário que, sobre o penúltimo item ali, o concurso para a criação da imagem da ética, a comissão encaminhou a solicitação de contratação de um consultor por ele indicado para preparar esse concurso e o assunto foi encaminhado ainda no ano passado para preservar o recurso. Então, eu peço que a comissão acompanhe o assunto que está incluído, não está fora do plano de ação, não. Está bem? Bom, muito obrigado aqui. Então, pela nossa ordem aqui, eu vou convidar o colega da comissão de exercício profissional. Antes disso, vou devolver aqui, por favor. Eu esqueci do meu relatório de citar também a colaboração da colega Clélia Carvalho, que é a nossa assessora arquiteta, e da colega da nossa assessora Jaqueline também. Desculpa, cara, eu tinha esquecido porque, tanto a gente conviver assim, anos e anos, acaba esquecendo o nome dessas coisas assim. E a Ana também, ajudou muito a gente. Obrigado, Napoleão. Bom, então, vamos lá. Pela ordem para a organização do apoio lá, comissão de exercício profissional, na sequência, comissão de organização e a administração. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros, e extensivamente ao presidente do IAB e ao nosso ouvidor geral, e, igualmente, extensivamente aos colegas arquitetos colaboradores do CalBR. Eu queria desejar a todos um ano de 2014 muito rico e produtivo e que nos sirva, sobretudo, para consolidar nesse último ano de nossa gestão, esse processo fundador e inaugural que também estamos construindo ao longo do nosso triênio 2012-2014. Então, recebam o meu abraço cordial e o desejo a todos nós de que tenhamos sucesso também nesse ano de 2014. Eu queria particularmente agradecer o convívio e a relação mais que profissional afetuosa mesmo dos meus colegas da Comissão de Exercício Profissional, Paulo Ormindo, Gilmar, Nonato e Silvio. E aproveitaria também para fazer uma referência ao colega César Doffman que nos deixou, mas que está sempre na nossa alça de mira. Teve uma contribuição efetiva no ano de 2012 e as lições dele continuaram valendo no ano de 2013. Agradeço também aos suplentes que, em algumas ocasiões, ofereceram contribuição muito importante aos nossos trabalhos. Eu destacaria que a CEP, ela, em praticamente todas as reuniões, ela obteve coro pleno. Não lembro de nenhuma reunião em que tenhamos tido a ausência do conselheiro titular e do suplente na mesma ocasião. Isso, por si, já deixa claro como o empenho de todos os membros foi fundamental para o trabalho que fizemos. Se aproximando o final dessa nossa gestão, eu me permito concluir que foi acertada a estratégia inicial de dividir a ação da CEP em três grupos, um para cada ano, da seguinte forma, no ano de 2012, o ano de fundação, a CEP mantém-se praticamente fixa dentro do CalBR, em função do número de matérias que eram solicitadas à comissão e que eram fundamentais para a implementação daquelas ferramentas que eram demandadas para que cada arquiteto trabalhasse, de tal modo que a CEP, estando aqui em Brasília, inclusive realizando algumas reuniões extraordinárias, trouxe a esse plenário 13 projetos de resolução, todos aprovados, no ano de 2013, o que dá uma média superior a uma por mês. Não foi a coisa mais prazerosa de fazer, sobretudo, porque isso nos impedia de ter interlocução mais efetiva com os estaduais, com as entidades, com as universidades e com os profissionais em geral que poderiam e gostariam de contribuir. Foi a questão da circunstância. Então, muitas dessas resoluções tivemos que fazer numa única reunião. Entretanto, tão logo vencemos esse estágio, entramos num novo ciclo em 2013, esse ano que se encerrou e diminuímos de 13 para 6 normas elaboradas e aprovadas. Com isso, nos foi possível já estabelecer um diálogo muito mais constante e produtivo com as entidades e com os estaduais. Então, nesse ano de 2013, elaboramos 6 resoluções. Eu diria que, dessas 6, pelo menos duas, merecem uma referência particular, que é a resolução 51, que trata das atribuições privativas dos arquitetos e a resolução 67, que dispõe sobre os direitos autorais. Sem dúvida nenhuma, dois normativos basilares para a prática profissional, que de nós consumiu pelo menos três meses, numa delas quatro meses de nossas atenções. E aí, se não alcançamos aquele estágio de interlocução desejável, que provavelmente deveria ser muito maior, mas, em função do tempo que tínhamos, eu avalio que foi um avanço muito expressivo em relação ao que tínhamos adotado ao longo do ano de 2012. E, de fato, recebemos inúmeras contribuições, tivemos a oportunidade de relatar em caráter preliminar nesse plenário, submeter a uma nova rodada de apreciações e somente numa plenária posterior levarmos a termos a aprovação, de tal modo que resultou, em ambos os casos, em documentos, muito mais consistentes e que tem sido objeto de muitas referências elogiosas em toda a parte do Brasil. É sabido por todos que a Resolução 51 é objeto de um contencioso em relação a alguns CRE e ao CONFER, o que a mim em nada surpreende, eu até diria que surpreende na dimensão desse contencioso, eu até imaginava que fosse maior, então era algo esperado e nós acreditamos firmemente de que ao final desse processo nós teremos total êxito na validação desse normativo. Depois da aprovação dessas resoluções ou simultaneamente a elas, eu acho que valeria a pena fazer referência a um conjunto de atividades que a CEP desenvolveu no ano de 2013, que foram os encontros regionais. Como eu disse, ao longo de todo o ano de 2012, nós não conseguimos sair de dentro da sede do CAL, por conta do volume de demandas que nos afligiam e eliminava qualquer possibilidade de contato com os estaduais. Em 2013, efetivamente, isso foi possível de ser ajustado, tivemos, conforme o previsto, a realização de seis encontros regionais, esses encontros regionais, aos que assistiram, é possível testemunhar que nada se tratou neles, a não ser questões afetas ao exercício profissional, ao funcionamento das comissões estaduais, ao apoio das comissões estaduais, às suas estruturas de fiscalização, de tal modo que eu acredito que em todos os seis episódios, nós saímos maior do que começamos. Tivemos a oportunidade de dialogar com praticamente todos os estados do Brasil e tanto, acho que deixamos uma contribuição importante, como nós, da CEP Calberra, aprendemos muito. Tivemos um contato mais efetivo com as necessidades de cada estado e isso só aumentou a nossa convicção de que nós somos todos parte do mesmo universo, de tal modo que interpreta esses contatos como um início e não como um fim em si. Vencida essa segunda etapa da CEP, no ano 2013, nós avaliamos que para 2014, esse ano de conclusão, nós precisamos ampliar ainda mais essa interlocução com os estaduais, com as entidades e com os arquitetos em geral. De tal modo que nós diminuímos mais ainda o número de resoluções que pretendemos elaborar. Na verdade, nós estamos propondo seis novas resoluções, sendo três novas e três revisões daquelas resoluções que são basilares, mas que foram feitas em 2012 com muita urgência. Sobretudo, aquelas mais técnicas que tratam de registro de RRT, registro de pessoa jurídica e da própria fiscalização que precisa ser aperfeiçoado depois de dois anos de exposição à prática. E pretendemos, então, complementar aquele elenco de resoluções que foram tidas como fundamentais que somam três. E destas três, eu destacaria uma resolução que discipline a forma como os conselhos estaduais deverão fiscalizar aqueles serviços de arquitetura que são prestados via internet, desprovido de qualquer meio efetivo de controle, sobretudo porque essa é uma modalidade nova e o Estado brasileiro sequer dispõe ainda de mecanismos concretos, efetivos e eficazes de tolher ilícitos dessa natureza. Também, em relação a esse referencial, nós estamos prevendo realizar no ano de 2014, não seis, como no 2013, mas apenas três encontros, aonde pretendemos convidar as comissões estaduais para reunir-se conosco e aí colher subsídios para aperfeiçoarmos essas três resoluções, a de RRT, a de fiscalização e a de pessoa jurídica, entendendo que eles que estão na ponta têm muito a nos dizer e têm muito a apontar que precisamos consertar. E, dessa forma, nós podemos deixar para os que nos sucederem a partir de 2015 algo minimamente estabelecido e que, independentemente de quem estará aqui e de quem vier a compor a Comissão de Azeite Profissional, nós afastaríamos o risco de termos solução de continuidade. Então, é nesse sentido que eu me permito avaliar que a comissão, ela definiu uma estratégia de três anos de trabalho e o fez acertadamente, naturalmente, com alguma margem de espaço para ajustes. Esses ajustes têm sido feitos, mas nada que represente grandes mudanças de referenciais. Então, a CEP, ela continua aberta, como sempre esteve, as contribuições dos outros colegas das demais comissões, aberta às contribuições e às solicitações dos estaduais e, principalmente, às ponderações que vêm da presidência, todas elas que nós fazemos o maior esforço de acolher e tratar no tempo mais breve. E, para finalizar, eu queria só fazer a referência de que, além desses dois conjuntos de ações que são efetivamente as que mais nos demandam, nós também já iniciamos, o colega Napoleão na CEP, a tarefa de julgamento de processos em grau de recurso. Fizemos um já no iniciozinho do ano, creio que foi o primeiro processo que subiu ao plenário do CalBR para objeto de um recurso. Depois desse, trouxemos ao plenário mais quatro ou cinco processos para julgar em nível de recurso e temos dois que estão na CEP, já foram objeto de análise na CEP, estão aguardando pauta nas próximas reuniões do CalBR para que sejam também submetidas ao julgamento final desse conselho. De tal modo que eu só posso me declarar honrado, satisfeito, muito feliz por coordenar uma equipe tão integrada, tão harmônica e que se empenha tanto quanto o coordenador no cumprimento de seu papel. E agradeço muito também a compreensão dos colegas do plenário. Toda vez que nós trouxemos matérias aqui, já foram pelo menos 20 vezes, o plenário tem sido muito compreensivo, inclusive com relação às urgências que nos obrigam a apreciar a matéria sem, talvez, um tempo maior que fosse desejável para a reflexão acerca do assunto. Mas, eu acho que está havendo, então, uma sintonia muito apropriada, uma compreensão muito apropriada, há um sentimento de irmandade e a CEP, ao tempo em que agradece essa disposição do plenário, também se coloca com esse mesmo espírito para contribuir com as demais comissões. É isso, presidente. muito obrigado pela oportunidade e bom dia para todos nós. Obrigado, colega Francisco Oliveira e os colegas da Comissão de Exercício Profissional, também pelo trabalho produtivo de 2013, destacando, acompanhando o destaque do colega coordenador nessas duas resoluções empresas que trataram das nossas atribuições privativas e que foi, que recebeu também muitas contribuições aqui do plenário, particularmente do colega Fernando Costa, que teve uma, como é que se diz assim, uma intuição feliz e que provocou uma revisão e na plenária seguinte aprovamos como foi aprovada. E a resolução sobre direito autoral, que também inova e avança sobre temas que jamais tinham sido abordados. nesse aspecto também acho que vale como colega Napoleão registrar o apoio do Leandro Flores, que foi também fundamental, ele que é um pesquisador da área e que acompanhou e que vai certamente nos acompanhar esse ano também na ação legislativa, que tratará das questões de, vamos dizer, da mesma área de conhecimento dele e novamente com a participação ativa da comissão e do plenário naturalmente. Parabéns aí, muito obrigado. Pois não? Sim, presidente, eu fico muito agradecido a sua lembrança que ajuda a corrigir esse mais um deslize de minha parte a omitir involuntariamente a contribuição efetiva do colega Leandro, assim como o avanço de nossas tratativas para já elaborarmos aqui no âmbito do CalBR um projeto ou anteprojeto de lei que altera alguns poucos dispositivos da lei de direitos autorais, que nos permitirá avançar ainda mais na nossa norma de direitos autoral, que não foi além por conta das limitações que a lei atual nos coloca. Eu, como vocês já me conhecem, sou dado a esses esquecimentos e involuntariamente esqueci de citar o Leandro, como durante a ocasião da aprovação da resolução 51, esqueci de nominar a contribuição absolutamente fundamental do colega Fernando Costa e o pior é que depois eu fui me retratar com ele, em particular, o que não tem o mesmo efeito da retratação pública. Então, aceito, Fernando, mais uma vez as minhas excusas e o reconhecimento pela contribuição que você, como os demais, mas particularmente você, nos ofereceu naquela ocasião. Mais uma vez, obrigado, presidente. Tudo bem, não tem porquê, porque o meu papel também, não é? Vamos lá. Colega Anderson, Comissão de Organização e Administração e, na sequência, para preparação, a Comissão de Planejamento e Finanças. Anderson, por favor. Colegas, bom dia. Bem, pediu o demoro para colocar aqui na tela. Essa é a Comissão de Organização e Administração, os membros titulares e suplentes que participaram conosco dessa jornada em 2013. Tivemos, assim, uma participação importante de dois suplentes que, em momentos, cobriram as funções devidamente, tanto o Silvaldo quanto a Josenita, que tiveram um papel fundamental nas atividades que a gente desenvolveu a partir da nossa pauta. Como todos sabem, a COA tem como objetivo zelar pela organização e o funcionamento da estrutura organizacional tanto do CAU-BR quanto do CAU-F e se dedicou a fazer a homologação dos regimentos internos, que foi uma tarefa de fato árdua e está sendo uma tarefa de fato árdua pela complexidade que esses regimentos têm trazido, sobretudo, os últimos que têm chegado à nossa análise. E também as tarefas de organizar normativos para o funcionamento aqui do Conselho, diversos normativos que foram analisados e encaminhados a esse plenário. nós fizemos 15 reuniões durante esse ano, sendo 11 ordinárias e 4 extraordinárias, exatamente por essa necessidade de análise desses regimentos internos. Elaboramos um seminário junto com os coordenadores e os assessores das comissões para conversarmos um pouco sobre essa questão do trâmide e a técnica redacional dos atos administrativos, que está analisada pela comissão e virá a pauta certamente agora em 2014, não veio ainda por uma urgência as outras de pauta deste Conselho. Desenvolvemos aí diversas atividades, discussão e elaboração tanto do nosso planejamento, acompanhamento dos projetos, dos procedimentos do plano de ação estratégica do CAL, discussão e elaboração dos normativos que dispõem sobre elaboração, aprovação, homologação, esse que me referi a pouco, vários normativos sobre a admissão de novas entidades no SEAL, normativos sobre substituição de conselheiros, intervenção do KUF, foi um ano bastante animado. Uma regulamentação sobre funcionamento dos escritórios descentralizados, que é uma coisa que o regimento nos impõe, e a gente está nessa tarefa agora, inclusive, com a relatoria do colega Fernando. Discussão e encaminhamento sobre protocolos, sobre o protocolo entre o conselho do CAL-BR e as ordens dos arquitetos de Portugal, outros normativos e propostas de deliberação sobre a ausência de conselheiros nas reuniões do CAL-BR, planejamento estratégico, estrutura organizacional, diversas atividades. Foram cinco resoluções aprovadas das apresentadas aqui nesse plenário durante esse ano e duas deliberações plenárias. com os mais diversos temas, fixando o prazo para o cumprimento da resolução em 42, fixos prazos para aprovação e homologação dos regimentos internos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, dispõe sobre deslocamento de serviços do âmbito do Conselho, resoluções que dispõem sobre a substituição e a sucessão dos conselheiros titulares e suplentes, que culminou nesse novo processo eleitoral de mandato tampão, como o nosso colega Alfredo hoje assume, e diversos estados estavam nessa dificuldade da montagem dos seus plenários, inclusive nós aqui no Calberra com a vacância da suplência do colega Clem. Normativo, resolução 57, que fixa os critérios de admissão de entidades nacionais, um relato, inclusive, do nosso colega Fernando Costa, e duas deliberações plenárias para alterar o funcionamento, melhorar o funcionamento do Cal com relação ao quadro de pessoal. Dos regimentos que nós chegou até a comissão, nós temos um saldo de homologação de oito regimentos por esse plenário, um virá, inclusive, fazer uma proposta de extrapauta para ver se a gente consegue colocar um dos regimentos que conseguimos terminar recentemente, que é do Cal Ceará. Tem oito regimentos em diligência nos calos para fazer as correções necessárias para que a gente possa encaminhar aqui as observações da comissão para que a gente possa encaminhar aqui ao plenário. Tem três na fila de análise da comissão, que deverá ser objeto de análise da próxima comissão, dos membros da próxima comissão COA. Quatro desses regimentos foram encaminhados e estão sob análise ainda do jurídico, e, infelizmente, nós temos cinco estados que ainda não encaminharam os regimentos para o Cal BR. Esse é o nosso saldo. A análise desses regimentos, de fato, foi complexa, porque, apesar de nós estabelecermos determinados parâmetros para que os regimentos internos dos estados pudessem seguir, eu costumava dizer lá na comissão, teve status que foi, de fato, muito criativo, o nível de criatividade dos arquitetos, realmente, a gente conseguiu medir pelos nossos regimentos internos. Mas, nada que a gente não pudesse, não tivesse sido corrigido, enfim, conversamos com alguns presidentes, acertamos, esses que estão em diligência, logo, logo, deverá voltar, vir esse plenário para isso. Sugestão que a comissão deixe aí para os próximos membros da comissão agora em 2014, é um ano curto, a gente tem que observar isso, no nosso planejamento é um ano muito curto, mais curto do que os demais. A continuidade da análise desses regimentos é primordial, que a gente feche esse mandato de 2014 com todos os regimentos internos analisados, dando as condições ideais para que os estados possam, de fato, exercer a sua função, e nós temos uma proposição para que os futuros membros possam, dessa comissão, possam organizar um seminário para os conselheiros titulares e suplentes. A gente, durante o ano, tanto de 2012 quanto de 2013, a gente percebeu muitas ponderações com relação às atuações dos conselheiros estaduais, acerca das suas funções, dúvidas. Os presidentes, às vezes, conversavam com alguns dos nossos membros da comissão, ponderando essas questões, e a gente acha que é necessário que a gente faça um seminário que possa trazer minimamente os eleitos federais e seus suplentes, para que, em dezembro, logo após as eleições, a gente possa dar uma passada sobre a função do conselheiro, o que é o conselho. muitos dos nossos colegas assumem essa tarefa e que, de fato, de forma abnegada, e, às vezes, sem entender muito bem qual é o papel. E, quando se depara com esse papel, às vezes, tem algumas dificuldades de cumprir direito. E eu sempre gosto de crer que, de forma involuntária, a respeito do cumprimento disso, às vezes, falha aqui ou colar. De modo que, acho que esse seminário é importante para que a gente tenha um salto de qualidade na colocação dos conselheiros. Nós, felizmente, o nosso quadro de conselheiros aqui é um quadro de conselheiros que conhece a matéria, não é a primeira vez que está atuando em entidades, ou seja, sabe a sua função e tudo, mas a gente precisa preparar os que vêm para que a gente possa conseguir ter um melhor ganho na produção desse conselho. Enfim, 16 exigimentos analisados, várias propostas de resoluções, deliberação plenária. Fizemos, recentemente, nos últimos dois meses, um auxílio à gestão administrativa do CAL, com a presença maciça aqui do coordenador, constante do coordenador aqui no CAL, em Brasília, semanalmente, apoiado pela nossa comissão, a coordenadora de junta, Ana Karim, que eu tenho muito a agradecer, porque, de fato, coordenou a comissão nas minhas ausências, em que eu tive que, às vezes, dar mais atenção à área administrativa do CAL, e os nossos colegas da comissão também foram muito parceiros na ação da comissão, muito parceiros, colocando sempre à disposição com raras possibilidades de não comparecimento e, quando não podia, os seus suplentes, de fato, representavam a altura, ou seja, a contribuição da comissão nessas diversas discussões do plenário. Então, gostaria, presidente, para finalizar, agradecer muito aos membros da nossa comissão, muito obrigado pelo apoio, pelo desenvolvimento e essa parceria que nós tivemos, essa convivência que vira uma irmandade durante esse ano de 2013, a Ana, que deu um apoio fundamental na coordenação dessa nossa turma, aos suplentes que estiveram conosco durante esse ano, tanto o Silvio quanto o Silvano quanto a Josenita, e ao nosso apoio técnico e administrativo que a gente não pode deixar de citar, tanto o Zé Mauro quanto a Ana e os nossos advogados que estiveram conosco a todo momento, junto, para que os trabalhos da comissão, como é de norma, pudessem acontecer. E, por fim, gostaria de agradecer muito também os conselheiros que estiveram presentes, estão presentes e, certamente, estarão presentes durante todo esse processo de planejamento estratégico do CalBR que tem acontecido durante o ano de 2013. Nós temos ainda pela frente o ano de 2014, é um processo muito importante para que a gente possa estruturar, de fato, o Conselho, dar uma... um norte muito interessante para o Conselho, para o seu planejamento, inclusive, do melhor gasto público. No sábado, teremos novamente uma nova reunião desse tipo, junto com os presidentes que aí estão. E os conselheiros que puderam participar, a gente sabe que é sábado, enfim, puderam participar até agora, muito obrigado por isso. A coisa está, de fato, dando resultado, já mostra resultados com concurso público, enfim. agora com a política salarial que vem, com o nosso mapa estratégico que nós estamos elaborando e reforçar o convite para que todos possam, de fato, se engajar nessa tarefa que é muito importante para o Conselho. E é isso, senhor presidente. Muito obrigado. obrigado, Anderson e colegas da Comissão de Organização e Administração, que, de fato, também realizaram um trabalho formidável, particularmente, essa atividade que, juntamente com a Comissão de Planejamento e Finanças, vem desenvolvendo, que se refere ao planejamento do CAL para os próximos 10, 15 anos. E, nesses últimos meses, o acompanhamento fundamental que fez o Anderson e os colegas da Comissão fizeram sobre a transição que nós vamos enfrentar agora, nos próximos dias, com a substituição dos nossos funcionários. Quer dizer, vai ser um momento, ao mesmo tempo, triste, porque alguns companheiros vão nos deixar, em função do que a legislação determina, e outros vão ser acolhidos. E a organização dessa transição, com a participação, inclusive, dos que estiveram conosco nesses últimos dois anos, vai ser fundamental também. Vai ser fundamental. e, nesse ponto, eu quero, mais uma vez, fazer um registro de agradecimento a todos os membros da administração do CAL Brasil, todos os funcionários, colegas arquitetos e não arquitetos. Sem vocês, realmente, não teríamos realizado um milésimo do que nós realizamos. Quer dizer, todo esse grupo que trabalha por trás dos panos e que viabiliza o momento das decisões aqui nesse plenário, na cabeça do nosso sistema, é invisível, mas é fundamental e tenho certeza que todos nós aqui do plenário do CAL Brasil e dos CAL estaduais reconhecemos. Então, mais uma vez, aproveitando a oportunidade de tratar de administração do CAL, meus cumprimentos aqui, meu agradecimento empenhado aos membros da administração do CAL Brasil. Bom, pela ordem, eu vou chamar aqui o colega Roberto Simon, da Comissão de Planeamento e Finanças e, na sequência, o colega César Doffman, da Comissão de Política Profissional. Bom dia, presidente, bom dia, queridos colegas da mesa, queridos colegas de todos os estados do país. Eu queria começar logo de cara agradecendo essa comissão que eu me orgulho muito de fazer parte, coordenada adjuntamente pelo colega Roberto Furtado, colega Laércio, do Paraná, o colega Cláudia Pires, de Minas Gerais, o colega Rodrigo Capelato, do Amazonas. Mas também queria deixar meu agradecimento porque tão competentes quanto estes que eu citei e nominei estão os seus suplentes, Nelson Saraiva, Maria Laís Cunha Pereira, Luiz Salvador Ionhato, a Rose Guedes e o Marcelo de Borborema, do Amazonas. Todos, uma grande equipe e eu agradeço em pleno pelo que eles produziram. A Comissão de Planejamento de Finanças tem por finalidade exercer as funções de apreciar e submeter à aprovação o planejamento estratégico do CAL, as diretrizes para elaboração de planos de ação e orçamento anual do CAL e a proposta do plano de ação e orçamento do CAL, bem como suas reformulações, controle interno integrado entre o CAL-BR e os CALS-UF, além de avaliar os controles orçamentários, financeiros e de gestão do CAL, apreciar anualmente as contas e proceder à verificação e vistoria em quaisquer CAL-UF. Essa é basicamente a nossa atividade. Embora tenhamos dado cobertura a outras áreas, como os senhores vão ver. Tivemos reuniões ordinárias e extraordinárias da seguinte ordem, dez reuniões ordinárias de fevereiro a novembro e duas reuniões extraordinárias nos meses de novembro e dezembro em Brasília. Também realizamos um seminário nacional de planejamento e finanças em Brasília, um seminário que modificou a estrutura dos primeiros que nós fizemos no primeiro ano da nossa gestão, concentrando eles e criando salas de trabalho distintas, atendendo a todas as áreas de abrangência da nossa comissão. Com isso, nós conseguimos fazer uma redução bastante grande de valores, de custo operacional e etc., como eu acho que deve ser a nossa missão e realizar, de fato, um extraordinário momento de compreensão de ambas as partes, não só de ensinamento, mas de aprendizagem também do que ocorre na extremidade, no capilaridade das nossas organizações. Nós tivemos 67 participantes entre presidentes, conselheiros e colaboradores do CAL, à exceção do CAL Mato Grosso do Sul, como segue cinco presidentes, BR, Maranhão, Roraima, Rondônia e Espírito Santo, cinco conselheiros federais da CPFI, dez conselheiros estaduais da Amazônia, Bahia, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraíba, Amapá, Maranhão, Goiás, Roraima e Minas Gerais, 25 diretores e gerentes que eu não vou nominar, 22 colaboradores da área de planejamento de finanças. Quer dizer, foi uma reunião extraordinária para nós e um motivo de talvez seguir com esse mesmo raciocínio. A pauta envolveu os seguintes itens, inovação e internacionalização, desafios para o Brasil com a palestra da Tatiana Farad de Mello, experiência de conselhos de arquitetura e urbanismo em papel de atuação das comissões de planejamento de finanças que eu tive a oportunidade de conversar, diretrizes e procedimentos para o plano de ação e orçamento de 2014, prestação de contas e os órgãos de controle externo, palestra do senhor Ari Braga Pacheco Filho do Tribunal de Contas, procedimento em introduções para a elaboração de prestação de contas do CAL, exercício 2013, rede social corporativa que resultou nesse momento importante, colocado há pouco tempo atrás pelo colega Tibiri Sá, que vem rebocando uma das grandes ações que o RIA certamente vai traduzir para a gente, a situação atual do planejamento estratégico do CAL, com a apresentação da Ciminet, que nos atende nessa área e criamos um balcão de atendimento por temas. Tivemos uma avaliação como os senhores podem ver na tela seguinte, naturalmente eu prefiro sempre analisar o excelente e o bom, o regular e o ruim eu geralmente não gosto de olhar, entre o excelente e o bom nós percebemos que 80% de um modo geral na média a 85%, entenderam que essa forma de atuar se encontrava entre esses parâmetros de excelente e bom. Com relação aos relatórios de atividades de planejamento e finanças, nós temos os seguintes temas, acompanhamento e análise da arrecadação de receitas do CAL-BR e de todos os CALs da federação. A coordenação e elaboração das diretrizes para a reprogramação orçamentária de exercício de 2013. Também a coordenação análise e homologação da reprogramação do plano de ação e orçamento do CAL do exercício de 2013. A realização do primeiro seminário nacional de planejamento de finanças que o presidente citou há pouco e que eu tenho como companheiro a equipe ou que temos como companheiros a equipe da COA e que tem sido extraordinário um trabalho colaborativo e eu acho que isso nós temos que cada vez mais fazermos dentro da nossa organização como acertamos também com o colega Tibiri Sá na reunião de diretoria de recebermos a ouvidoria para que a gente possa incrementar e implementar ações mais ágeis naquelas áreas próprias. coordenação na elaboração do plano de gestão estratégica do CAL estrutura organizacional plano de cargos e salários que obviamente foi mais conduzido pelo meu colega ao lado construção de cenários futuros modelo de atuação missão e visão mapa estratégico e desdobramento da estratégia temas que inclusive nós vamos estar discutindo sábado agora já em fase avançada nos tópicos conforme o cronograma montado até o final desse projeto agora já entrando mais para valer dentro dos estados. Coordenação na elaboração do organograma do CAL-BR e quadro funcional visando o concurso público sempre em atuação conjunta nesse caso coordenação e elaboração das diretrizes para o plano de ação e orçamento do CAL de exercício 2014 coordenação análise e homologação do plano de ação e orçamento do CAL de exercício 2014 ainda seguimos com relatórios de execução orçamentária e plano de ação mensais ou mensal relatórios contábeis trimestrais balanço e balancete anual do CAL-BR prestação de contas anuals do CAL-BR do exercício de 2012 a prestação de contas anuals dos CAL-UF do exercício de 2012 nós analisamos toda a documentação que veio desse estado prestação de contas dos repasses efetuados pelos CRES nas questões que dizem direta ou indiretamente que estão ligadas à questão jurídica acompanhada sempre também da presidência do conselho do CAL-BR participação outras atividades nós poderíamos levantar com participação no seminário legislativo esse temático 3 discussão e aprovação do credenciamento da administratura de benefícios de saúde a discussão sobre os serviços de sistemas compartilhados que obviamente tem comissão própria mas que a gente vem acompanhando paralelamente na comissão de finanças pelos rebatimentos que trazem dentro do conselho naquele percentual que nos cabe discussão e aprovação do apoio financeiro para a realização da primeira conferência nacional do CAL-BR e para o vigésimo congresso brasileiro de arquitetos em Fortaleza cujo presidente do IAB está aqui presente que nos honra com a sua presença representando o CEAL sabe que estamos interados nisso elaboração de propostas para definição dos valores do fundo de apoio e impacto dos recursos frente a não participação do CAL-Rio Grande do Sul conforme aplicado nas resoluções 42 e 43 então obviamente a gente vem fazendo um trabalho também em paralelo por quê? porque a comissão de finanças ela é praticamente Calparaná Calparaná também é faltou aqui o Calparaná conforme eu vinha colocando essas propostas elas estão muito ligadas extremamente ligadas à nossa comissão porque a nossa comissão ela é na íntegra partícipe da comissão que trata de fundo de apoio elaboração e homologação da proposta para o fundo de apoio financeiro aos causos UF no exercício 2014 junto com a comissão gestora do fundo como eu falei há pouco o que eu acho um tema extremamente relevante que é o que nos diferencia do conselho pretérito que realmente fazia doações ou integralizava recursos nesses conselhos a título político o que não é o nosso caso isso realmente é uma diferença que me deixa e tenho certeza toda a comissão com bastante satisfação com relação às resoluções que nós trouxemos a vocês ao plenário isso foi a resolução 43 que fixa para o cumprimento da resolução número 42 de 19 de dezembro de 2012 sobre os aportes financeiros do CalBR e dos causos UF para o fundo de apoio financeiro dos causos UF a resolução 44 que dispõe sobre deslocamento de serviços do Cal e dos causos UF a resolução número 60 que dispõe sobre serviços estratégicos integrados e redes de atendimento a resolução número 61 que dispõe sobre a cobrança de valores de anuidade devido ao causo UF a resolução 62 que aprova a reprogramação do plano de ação orçamento do CalBR e dos causos UF desde 2013 a resolução 65 que aprova as propostas orçamentárias do CalBR e dos causos UF referente a 2014 a resolução 69 que altera a resolução 61 que dispõe sobre a cobrança de anuidade devido aos causos UF ainda a deliberação plenária número 20 que aprova as diretrizes para a elaboração da primeira reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal referente ao exercício de 2013 deliberação plenária número 21 que aprova as diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento do Cal referente ao exercício de 2014 concluindo não sei se modéstia ou usada imaginamos como próximos passos o seguinte planejamento estratégico obviamente esse talvez seja um grande legado que a gente possa deixar e que tem sido compartilhado com todos os colegas e com todas as entidades e com escolas enfim que se desdobrará agora nos estados com três visitas a cada Cal UF a primeira etapa no período de fevereiro abriu dois dias de visita para cada estado a segunda etapa no mês de agosto um dia de visita para cada estado e isso como eu dizia deixará para frente uma diretriz para que a gente possa saber aonde imagina que deva se chegar a partir de um grande estudo avaliando tudo que se recebeu de contribuição do país nas diversas áreas e da nossa atuação profissional a finalização do PDTI a política salarial a conclusão de todo o planejamento estratégico e ajuste necessário do impacto do plano de ação porque todos os planos de ação que nós fazemos na verdade eles sempre se baseiam no planejamento que até então não tendo um planejamento estratégico consolidado e de grande escala trabalhávamos com planejamento estratégico e que iniciamos a nossa gestão montando para que tivéssemos um mínimo de norte na condução dos nossos planos de ação portanto ele vai balizar os próximos certamente planos de ação centro de serviços compartilhados que a gente vem que teve reunião ainda no dia de ontem nós continuamos também compartilhando essas decisões de lá e trazendo para dentro da nossa comissão fundo de apoio relatório de gestão do exercício 2013 acompanhamento da gestão estratégica do CAL assessoramento e orientação aos CALS-UEF sempre planejamento 2015 para que os colegas que venham no futuro próximo já tenham algum caminho a seguir porque já teriam o seu orçamento lançado e por fim mais ousado um sonho que eu sei que o presidente particularmente compartilha comigo e com a nossa comissão que seria a gente conseguir o cooperativismo que também é do colega Napoleão o cooperativismo de crédito urbano onde nós poderíamos ter acesso a recursos com melhor taxas tanto para quem toma quanto para quem deposita e principalmente programas específicos para as questões que envolvem os arquitetos escritórios de arquitetura equipamentos e etc obviamente não é carro casa que até poderão financiar também mas aí com taxas obviamente dentro do regime cooperativista normal que já é baixo mas conseguimos taxas menores esse é um sonho um sonho que certamente eu particularmente irei perseguir compromisso e com isso eu agradeço a paciência de vocês e agradeço obviamente a todos vocês porque sem o voto de vocês nessas incursões elas não seriam ou não estariam no ar obrigado eu vou passar a palavra ao colega Laércio que também faz parte da comissão ainda que ainda temos tempo para que ele faça o depoimento que pois não é só uma alô é só uma coordenadora colegas é só uma pequena ressalvar um dos pontos que nós fizemos a nossa comissão fez e é bastante interessante como dinâmica das nossas reuniões uma das nossas extraordinárias foi feita via Skype eu acho que não foi colocado na acho que na fala só gostei de ressalvar esse aspecto que dá uma certa uma dinâmica muito maior do que não precisar a gente se deslocar para Brasília para fazer a reunião então acho interessante até como forma de servir como vamos dizer assim entre aspas exemplo ou enfim como uma forma para as outras comissões também se reunirem e dar mais dinâmica as suas deliberações obrigado Laércio realmente foram duas até que fizemos obrigado obrigado também a comissão de finanças e o colega o colega Simón e os demais membros da comissão que realmente carregam esse piano complicado da parte de finanças e do planejamento de médio e longo prazo do CAL também tem sido assim como as demais comissões que antecederam de fundamental importância para o trabalho é um conjunto quer dizer o conjunto do trabalho das comissões que nesse relatório de 2013 aqui nós estamos apreciando demonstra realmente uma uma orquestração adequada e um encaminhamento com rumo para o conselho sobre o que o colega Napoleão estava me lembrando aqui sobre um dos itens que foi lembrado aqui pelas duas comissões que trata de plano de saúde aproveitando que nós estamos transmitindo aqui para os colegas que nos assistem de outros estados de outros locais no dia 27 agora é que vai se iniciar a comunicação aos diretamente da empresa aos arquitetos abrindo espaço para para adesão sem perda de como é que se diz sem exigência de carências essas coisas todas quer dizer vai passar um período se não me falha a memória de um mês para divulgação adesão migração e na próxima semana iniciará esse processo bem passando agora as comissões especiais eu convido o colega César Dorfman da comissão de política profissional e na sequência o colega Paulo Ormindo da comissão de política urbana César por favor não Napoleão está pedindo que eu vá falar daqui mesmo antes de mais nada saudar os colegas depois de um tempo afastado involuntariamente com um acidente banal bobo aquelas coisas que a gente pensa que só acontece com os outros e no fim acontece com a gente também saúdo fico feliz de estar retornando e vou começar pedindo desculpas porque não vamos ter figurinha vocês vão ter que só ouvir um breve relato e esse pedido de desculpas vem também acompanhado de um pedido de socorro porque nós tínhamos uma funcionária uma assessora que era a Tatiana para as duas comissões a de política profissional e de exercício a Tatiana por motivos de saúde se ausentou ficou a Ana que não é uma arquiteta tem dificuldades um pouco maiores assessorando as duas comissões e a gente está mal com isso eu sei que é passageiro e essa é uma das razões inclusive de não ter esse relatório formal que a gente promete como a gente tem reunião na semana que vem da comissão fazer esse relatório e enviar para os conselheiros para que possam ter esse documento formalizado em relação ao que nós fizemos em 2013 e pensamos em fazer em 2014 o assunto é muito breve porque nós esgotamos nesse tempo passado esses dois anos passados toda a possibilidade de teorizar e criar fatos para que a gente levasse adiante o objetivo da comissão e julgamos já em 2013 a gente julgava isso em 2014 isso é muito mais claro e palpável que nós temos que agora trabalhar em ações claras para que no mínimo para a próxima gestão fique um legado iniciado daquilo que realmente é a razão da criação desse conselho que são as grandes políticas que atinjam a população dos arquitetos brasileiros não que o que a gente esteja fazendo não atinja mas a gente sabe que os anseios vão muito mais longe do que simplesmente o cartório que a gente criou que era uma obrigação nossa e que funcionasse bem felizmente nós conseguimos isso que foi um grande avanço já em função disso em 2013 a gente programou e executou três encontros regionais em que participaram quase todos os presidentes inexplicávelmente alguns estados não mandaram nem presidente nem representantes e nem mandaram dizer porque não apareceram também mas a grande maioria nos três encontros participou e participou muito ativamente e para a nossa felicidade de forma entusiasmada nesses encontros a gente apresentou uma pauta que já foi várias vezes trazida para essa plenária não vou novamente apresentar que é uma pauta sintética tentando colocar aqueles assuntos que nós julgamos a comissão julgou e conversando com outras pessoas ligadas outros conselheiros julgou que fosse o cerne das questões de política profissional a serem implementadas nesses encontros os presidentes mostraram toda a vontade de que isso fosse realizado se propuseram inclusive a fazer no ano de 2014 alguns encontros nossos do CalBR com os presidentes de tempos em tempos talvez de três em três meses para ir avaliando o que começava a ser feito e para que houvessem trocas sobre essas ações e isso aí foi muito bom nos resta então em 2014 levar adiante esse esquema já montado nós não temos mais outra pretensão do que simplesmente em 2014 deixar semeado esse solo e aí nós estamos vendo que a parte prática dessas ações é difícil e talvez vai ser muito difícil e essa é uma constatação que talvez a gente devesse fazer num encontro mais ampliado de que as nossas comissões basicamente elas são feitas para deliberar para discutir para resolver para executar essas comissões precisam evidentemente de um auxílio que não é simplesmente dos membros da comissão é insuficiente isso então esse é um assunto que eu acho que atinge todas as comissões algumas talvez não talvez a de exercício profissional que na função está sendo cumprida que é criar as legislações as deliberações as resoluções mas no caso da nossa principalmente talvez de outras as ações que devam ser feitas agora a partir de agora deverão ter um apoio que eu não sei de que forma deva ser feito acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer nós temos um grupo grande de funcionários eu sei que são assoberbados mas eu acho que a gente tem que pensar de que maneira a gente pode integrar isso e fazer com que aconteça outra infelizmente outra queixa que eu vou fazer em nome da comissão é de que a síntese do nosso trabalho praticamente foi feita através de três deliberações que foram encaminhadas em início de outubro uma dessas deliberações é que se transforme o ano de 2014 uma grande campanha de valorização profissional onde se sintetiza o que foi discutido nesses dois anos na comissão eu sei que os assuntos são muitos e essas deliberações não chegaram às nossas pautas sei que na última na penúltima plenária uma das que eu não participei o Gilmar me substituindo pediu a inclusão e dois assuntos foram incluídos após uma conversa uma discussão em plenário foi pedido de que esses assuntos que a formatação fosse refeita isso foi refeito foi mandado de volta e eu vejo que de novo não veio as duas eu considero as três eu considero urgente as duas que foram já apresentadas são urgentes primeiro porque uma delas é uma proposta de que fosse feita uma reunião conjunta do CAU-BR com os CAUs das unidades preliminar ao nosso encontro em abril em Fortaleza se isso não vem hoje para cá e se não vier em fevereiro nós não temos mais a possibilidade de fazer isso então evidentemente isso é urgente a outra deliberação que é sobre a campanha essa campanha do meu ponto de vista já devia estar em andamento nós já estamos em 2013 nós ainda não conseguimos que ela seja aprovada que seja e comece a ser implementada e a terceira deliberação que é o assunto de concursos públicos que é um ponto de honra da nossa comissão deixar no mínimo encaminhado aqui não veio a plenária também é um assunto que está por demais debatido nós fizemos todo o trabalho inclusive o trabalho político através do IAB do Ceará conseguimos uma reunião com o senador que é um senador que se reuniu uma vez por semana com a presidenta o senador se pôs à disposição aceitou entendeu o que nós queríamos se propôs a levar adiante então nós estamos com a faca e o queijo na mão e de novo eu acho que é urgente que essa deliberação venha para a plenária para que a plenária examine e decida e que a gente possa realmente fazer com que isso aconteça então basicamente o que a comissão tem a dizer sobre 2013 e sobre as possibilidades de 2014 se resume a isso a gente poderia dizer que nós tivemos algumas outras ações trabalhamos junto com a comissão de exercícios para que aparecesse a primeira parte do manual de contratação que eu acho que foi um avanço na nossa tabela temos um plano editorial que está sendo elaborado mas basicamente o que essas três deliberações contém é o que nós pretendemos fazer em 2014 então eu solicitaria que de alguma forma isso aparecesse de uma vez por todas nas nossas reuniões para que a gente pudesse desatar o nó e começarmos realmente a trabalhar eu agradeço peço desculpas pela choradeira mas é uma preocupação eu estou me despedindo esse ano digo de público isso aí do CAL e não gostaria de sair daqui sem deixar algumas coisas que durante muito tempo décadas eu junto com outros colegas discutimos muito em ABEI e sindicato e que agora nós temos possibilidade de realmente levarmos adiante através do CAL muito obrigado Obrigado César colegas da comissão eu convido o colega Paulo Armindo da comissão de política urbana e na sequência o Fernando Diniz da comissão de relações internacionais Alô Bom a comissão de política urbana e ambiental é constituída não só por mim coordenador como o Fernando Furtado que é o adjunto da coordenação pela colega Antônio Francisco de Oliveira pela Cláudia Pires pelo Eduardo Quileto pelo Silvio Carvajal mais como um observador porque não tem direito a voto porque já excede o número mas que tem dado na sua na discussão dos problemas uma contribuição boa relevante especialmente no que se refere às questões ambientais quero agradecer também não só a esses como também a Rose suplente da Cláudia e a Laís suplente do Fernando que deram contribuição na ausência dos titulares também muito importante quero agradecer também a Clélia e a Jaqueline que foram as nossas assessoras nesse período da realização essa comissão é preciso que se coloque que não é uma comissão capaz ou não sei entre suas atribuições de fazer resoluções a política urbana e ambiental é uma política que na verdade tem que ser feita a partir do governo federal dos governos estaduais e eventualmente dos governos municipais então a nossa ação tem que ser diretamente junto a esses instâncias de poder na realidade para que nós não tivéssemos uma posição desse conselho nós ainda no ano de 2012 fizemos solicitamos aos Caos UF e sete deles fizeram seminários regionais falando discutindo exatamente as questões que afetam digamos assim os arquitetos e urbanistas com relação a essa política a ideia nossa não era fazer uma crítica porque não adianta fazer essa crítica ao governo federal que é uma deliberação os próprios funcionários do ministério da educação da ministério da cidade sabem disso é uma decisão política da presidente o projeto minha casa minha vida que é um projeto que tem deficiências evidentes e todos nós estamos de acordo nós não ignoramos e nunca ignoramos o trabalho histórico que o IAB vem realizando desde pelo menos dois mil quer dizer mil novecentos e cinquenta e três com a famosa realização do seminário do Quitandinha que o ano passado comemorou cinquenta anos bom mas a nossa ideia era essa fixar uma posição dessa comissão que não nega a contribuição nem fecha a porta de outras entidades que vem historicamente atuando mas de servir de interlocutor mais um interlocutor junto a essa distância de ministério para isso programamos os tais seminários regionais e pretendíamos uma grande conferência nacional para fixar uma posição isso na verdade nós tivemos uma solicitação através do nosso presidente que o IAB gostaria de participar essa questão foi complicada a comunicação todos nós sabemos disso e resultou que não foi possível realizar em 2012 e através de um convênio repassamos recursos para a realização desse seminário dessa conferência através do IAB no Rio de Janeiro o que foi feito em janeiro no final dos últimos dias de janeiro começo de fevereiro do ano passado nessa reunião na verdade a própria organização do IAB me designou como relator nós fizemos um relatório incluindo não só as contribuições que foram apresentadas naquele seminário um seminário que teve a participação de conferencistas internacionais como também aquelas que os DFs tinham proposto esse relatório o nosso colega Demetri achou que não devia ser aprovado e foi proposta uma comissão designada pelos dois presidentes do IAB e do CAL para fazer um relatório um relatório final essa essa comissão nunca foi constituída não fez isso de alguma forma nos dificultou a nós podermos fazer um trabalho junto aos DFs e tudo mais porque nós não tínhamos uma posição definida do IAB com uma série de questões relativa a essas duas políticas para isso para superar essa dificuldade nós programamos a realização de uma reunião técnica para ser realizada no ano passado 2013 como efetivamente foi feita essa reunião na verdade definiu posição da comissão que foi previamente referendada pelo nosso presidente e submetido porque não houve tempo de aprová-la mas depois pelo plenário para levar a dois eventos patrocinados pelo governo federal um do ministério do meio ambiente que era o seminário de municípios sustentáveis e a quinta conferência das cidades quer dizer com cidades nessa reunião foi uma reunião muito produtiva com um número relativamente limitado de pessoas 15 pessoas mas que foram muito e que do qual eu quero chamar atenção a colaboração de todos os participantes que foram além de mim como coordenador e devo esclarecer que previamente nós fizemos um documento que tinha sido já discutido internamente de quais seriam os focos e solicitar a cada um dos membros trazerem contribuições naquela linha os dois focos principais era a questão da localização desses conjuntos habitacionais porque há um processo de esgarçamento da cidade com localizações muito pouco centrais ou muito pouco contíguas a cidade o que gera uma série de problemas de mobilidade de deficiência de serviços e assim por diante e a outra uma questão de monitoramento para compreender digamos assim essa essa ocupação territorial de todo o país com esses conjuntos habitacionais com toda essa política urbana esses dois pontos foram debatidos nessa reunião técnica de qual participaram não somente eu como o nosso adjunto o coordenador adjunto o Fernando o Fernando Furtado não o Roberto Furtado a Ana Lúcia Abdala Bernardino o Antônio Francisco de Oliveira e convidados o Alberto Maia da Rocha Paranho geógrafo e engenheiro químico o geógrafo e engenheiro químico Moacir Duarte de Sousa Júnior que trabalha na COP e que participou desses trabalhos imediatamente após aqueles acidentes acontecidos na Serra Carioca o Antônio Menezes Júnior o Edson Leite Ribeiro o Gilson Paranho o Jefferson Salazar o Jorge Guilherme Franciscone Mirna Lobo o Roberto Montezuma e o Roger Abraim que trouxeram todos eles especialmente foi muito importante a contribuição dada pelo Moacir Duarte de Sousa Júnior que é um engenheiro como disse e do economista Alberto Paranhos no sentido de identificação de parâmetros que já existem mas que precisam ser cruzados para criar cenários dessa política ser um instrumento de assessoramento de informação para a política nacional e até mesmo para o mercado que responde por uma parte da oferta de habitações para a classe média bom como disse esse documento foi aprovado inclusive pela plenária e foi encaminhado muito obrigado e foi uma das peças que serviu porque foi distribuído quero agradecer também aqui o trabalho feito pelo nosso presidente junto a aqueles membros da confederação da conferência das cidades e das outras entidades que também nos apoiaram o que resultou inclusive num assento numa comissão quer dizer num grupo de trabalho uma comissão interna do conselho da cidade que é muito restritiva só tem uma vaga para conselhos nós estávamos competindo com o CREA competindo com o conselho dos corretores imobiliários e de movimentos sociais especialmente das assistentes sociais isso foi fundamental eu acho que agora nós temos uma linha quer dizer uma linha um ponto um assento para discutir essas políticas naturalmente quero chamar atenção que anteriormente nós tínhamos participado da conferência ou do seminário municípios sustentáveis aonde é uma outra face da questão é-se dos impactos ambientais que programas habitacionais e política urbana possam causar bom como projeto futuro nesse último ano e nós já fizemos um contato com a colega Mirna no sentido de que o CREA o CREA o CREA o CREA possui uma base cartográfica fantástica que é o IGEL e que nós pudemos na verdade mais do que além de servir como instrumento de fiscalização de poder monitorar todos esses indicadores e criar essas projeções a nível ou cenários com relação a política habitacional como ela está sendo distribuída os investimentos como estão sendo feitos territorialmente em todo o país as maiores deficiências maiores e assim por diante bom essa é basicamente as questões que nós colocamos eu peço aos demais membros dessa comissão que estão aqui presentes se tiverem algum reparo a minha exposição que o façam para que nós possamos encerrar o tempo que ainda temos três minutos bom acho que ninguém tendo se pronunciado eu agradeço o tempo e as explicações que foram dadas a tolerância em meu visitante o tempo muito obrigado obrigado Paulo Armindo e colegas da comissão de política urbana e ambiental convido o colega Fernando Diniz coordenador adjunto da comissão de relações internacionais para fazer a apresentação a informação sobre as atividades da comissão 2013 por favor Fernando bom dia a todos a nossa comissão é formada por Miguel Pereira como coordenador eu o Simão o Saad Arnaldo Braga e Geraldine e tendo como suplentes Daniel Amor de São Paulo Zé Luísa Mota Menezes Pernambuco Nelson Saraiva Santa Catarina Jolone Moraes do Rio e Daniel Dias de Goiás eu primeiro gostaria de agradecer a todos os membros da comissão tanto os efetivos como os suplentes que tiveram um papel também fundamental todos eles participaram de pelo menos uma reunião ao longo do ano e gostaria também de agradecer ao esforço de Cileide nossa assessora que participou também ativamente das reuniões a nossa e nós também sofremos muito com a ausência de Miguel Pereira nesse novembro ele está com problema de saúde mas está se recuperando nós esperamos em breve ter novamente nossa comissão então a nossa comissão também ela não tem a finalidade de criar resoluções deliberações o seu papel é muito mais de fazer essa interface do CalBR com instituições internacionais com outros conselhos com instituições de ensino entidades órgãos governamentais internacionais pode passar posso nos eventos realizados no ano 2013 nós tivemos 12 reuniões da CRI todos os meses nós participamos das reuniões do comitê executivo da CIAN para tratar de ações relacionados aos profissionais arquitetos e urbanistas no âmbito do Mercosul participamos também do encontro anual do EAE em Denver no qual foram estabelecidas uma série de contatos para a implementação de acordos com a AIA o NAAB e outros conselhos internacionais fomos representando o presidente Haroldo e também participamos do encontro FITCIRIS Roberto Simon em março de 2013 em relação ao nosso relatório de atividades nós basicamente nos dedicamos aos acordos de cooperação foram discutidos e com minúcios e aprovados pela comissão os acordos com a Ordem dos Arquitetos de Portugal com o Conselho Superior de Colégio de Arquitetos da Espanha com o RIBA o Instituto Royal Britânico de Arquitetura esses três acordos já passaram pela comissão e o primeiro já foi assinado normalmente os outros estão sendo implementados foi ainda discutido isso aí com o EAE nós tivemos passamos alguns meses discutindo várias formas de acordos e tudo e no final chegamos a uma última versão que está com eles mas que tudo indica que já está eles vão só dar o último ok e com a NAAB que é a Agência Americana de Acreditação de Cursos de Arquitetura então um primeiro acordo de reconhecimento entre as duas instâncias assim como a NAAB fez com outras entidades como na Espanha e na América Central também estamos com esses acordos que são basicamente finalizados esses dois últimos apenas esperando o último ok dos americanos em relação temos aí uma série de contatos em andamento que foram feitos por meio dessas viagens e tudo com alguns conselhos que nós julgamos que foram importantes no cenário mundial como da Coreia do Japão da Índia e da Alemanha a nossa deliberação consistiu no apoio da realização do 27º Congresso Mundial de Arquitetos da UIA para o Brasil em 2020 e como recomendações e sugestões para a próxima comissão da CRI para 2014 nós sugerimos que os acordos que nos foram implementados sejam implementados o mais rápido possível assim como os acordos que ainda estão em discussão com esses países também a aprovação do acordo do marco do CIAN atenção total aos todos os desenvolvimentos que estão ocorrendo no âmbito do Mercosul e por fim a amplificação institucional do KBR em relações a instituições internacionais como a UIA Arqueja da Ásia e a FAPA então essas seriam as três grandes sugestões que nós temos para o próximo ano muito obrigado Obrigado também Fernando Assim desculpe gostaria de passar a palavra para ser complementado nós tivemos muito pouco tempo de fazer o relatório Saad Geraldine também Arnaldo Eu acho que o relatório não poderia deixar de colocar as preocupações que nos afligem nesse setor nós temos hoje uma dificuldade e uma ao mesmo tempo que temos uma grande dificuldade temos uma grande premência de lidar com a questão do Cian a questão do Cian que é a Comissão Inter de Integração da América Latina de Serviços e ela é uma comissão que já funciona e discute a questão da arquitetura e urbanismo e no nosso caso representados estarmos pelo pregresso Conselho Confia nos últimos 19 anos nós efetivamente não conseguimos ainda entrar em campo nós hoje estamos ali na suplência no banco de reservas e ainda não acontece a reunião foi prejudicado severamente por essa questão relacionada ao Paraguai e toda a complicação que o Mercosul teve a partir daí também a entrada da Venezuela uma situação que não é uma situação pacífica e tudo isso complica e complica para nós por quê? porque essa discussão começou em 1995 e tem um prazo de 20 anos ou seja em 2015 efetivamente vai haver essa integração tem ambos nós chegado a um acordo ou não então efetivamente nós temos um ano ou até menos do que isso para chegar a um acordo acordo que a gente sabe que é complicado a gente discorda das posições até então aceitas pelo confeia em alguns pontos basilares e essa questão então está colocada de uma forma grave essa eu diria é a questão mais importante mas não é a única questão que envolve a comissão de relações internacionais eu acho que nós temos e aí me dirijo diretamente ao presidente Arô nós precisamos acertar o nosso passo ou seja é preciso que a gente tenha uma compreensão institucional de qual é a divisão de responsabilidade efetiva que tem a presidência ou seja a representação institucional do conselho que obviamente é a face externa do conselho é aquele que se relaciona sobretudo se tratando de relacionamento internacional e a comissão de relações internacionais ou seja para que nós possamos nos organizar para o trabalho de uma forma encadeada porque o que eu sinto hoje é que nós estamos de certa forma imobilizados por várias razões entre elas porque a gente não tem um plano de funcionamento da comissão em consonância com os objetivos institucionais definidos pelo conselho diretor especialmente definida pela presidência isso nos causa é uma certa um certo imobilismo até porque não nos interessa ficar contradizendo nos confundindo né é no meio desse trabalho então eu entendo que cabe urgentemente peço eu né fazermos uma reunião compreendermos essa divisão de tarefas para que a gente possa efetivamente em curto prazo porque é o prazo que temos curto né chegarmos a esses a essas questões o Cian por exemplo mas não vou entrar não vou me estender muito existem outras questões importantes também né que são os acordos internacionais que são a viabilidade de alguns convênios internacionais né a questão da conjugação com a comissão de ensino com a questão da comissão de exercício profissional etc né então eu penso que essa é uma questão que está colocado e tem uma preocupação importante porque essa é uma situação de corda bamba que a gente se vê com esse atraso enorme que a gente teve que digamos assumir obrigado colega Geraldine por favor depois eu respondo bom dia bom dia a todos é todo mundo voltando com bastante animação né sobre a a CRI queria só complementar talvez reforçar viu Diniz a questão essa que já foi também posta pelo colega Paulo Saad Cian é um assunto bastante pantanoso né Chico acompanhou algumas reuniões também aí ao longo do ano passado enquanto estivemos representando a comissão de ensino de exercício profissional em nome a pedido da presidência né pudemos alinhar naquele momento as nossas preocupações o Saad colocou o acordo marco o acordo marco ele já está construído há mais de dois anos ele está em vias de ser votado aprovado colocado em funcionamento e esse acordo marco ele prevê as regras de registro ou seja afeta diretamente o nosso trabalho aqui no CAL tem uma relação com as nossas resoluções sobre registro de profissionais estrangeiros temporários ou não então a necessidade de um alinhamento além da questão educacional que estava há pouco conversando com o Fernando dizendo a ele que nós não estamos acompanhando o que o Mercosul Educacional trata dessa matéria então há sim esse ano uma preocupação especial porque o relógio está contando a areia está caindo ali dentro da ampulheta e nós estamos chegando perto de 2015 e apesar dos esforços que a gente realizou nesses últimos meses sobre o assunto nos debruçamos sobre os documentos nós temos aí uma reunião prevista para fevereiro que coincide com nossa plenária o presidente já avisou já mandou o calendário nós não temos nós não estamos nem numa situação de suplência ainda porque o plenário da Cian ainda não aprovou o cal porque não foi aprovado o novo regimento da própria Cian da comissão que não se reuniu também por um boicote dos colegas uruguaios por uma questão complicada do comércio ali bilateral entre Argentina e Uruguai depois de resolvido o imbróglio paraguaio teve a situação crise ali Uruguai e Argentina que inviabilizou uma reunião prevista para novembro e que o cal já estava com passagem marcada para participar como a gente discutiu aqui na nossa plenária de novembro do início de novembro então é só apenas reforçar essa preocupação especial esse é um ano importante no campo internacional o IAB com uma candidatura aposta para sediar um congresso em 2020 não é isso Sérgio então nós temos aí um congresso mundial então nós temos um ano importante de discussões que a crise certamente será protagonista então apenas reforçar essa preocupação externar aqui com os companheiros de plenário que esse acordo marco é o primeiro da fila nós estamos falando aqui de 20 dias e termos aí um debate ou um embate sobre o tema além de ter que alinhar com os nossos isso exatamente obrigado presidente obrigado Geraldine e eu lembro também que Geraldine que embora a assembleia não tenha se reunido ainda para a plenária para aprovar a nossa inclusão que foi proposta ainda na gestão do Marcos Túlio mas mesmo assim nós realizamos a convite nosso uma reunião da Cian arquitetura por ocasião do congresso da FAPA em Maceió que foi interessante no sentido de alinharmos os nossos interesses alinharmos não confirmarmos os nossos interesses todos que antes já vinham sendo discutidos paralelamente pelo IAB nessas reuniões da Cian sempre havia uma reunião em paralelo dos membros da FAPA que é a Cian arquitetura então vamos torcer para que essa se realize vamos nos esforçar bom eu cumprimento então agora em bloco as comissões todas as comissões desculpe Arnaldo por não é porque já terminou o tempo aqui no Geraldine mas vai ser um prazer ouvir o colega Arnaldo é agora bom então é o seguinte eu queria reforçar as palavras tanto do Geraldine quanto do Saad e o Saad colocou as minhas preocupações está certo que essa falta de esse mobilismo e uma falta de integração com a presidência nas atividades concernentes às atividades profissionais internacionais existe um desconhecimento realmente está certo de quem não foi integrante de IAB quem não foi atuante durante esses anos sobre a importância de a gente ter uma representação internacional não existe uma memória a memória está na cabeça das pessoas e existe uma tradição do IAB sempre representar os arquitetos internacionalmente existe inclusive uma 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 piada a respeito de qualquer pretensão de atuação fora do país que fica sempre colocado como sendo um trem da alegria está certo então uma inveja internacional desperta vários tipos de raciocínios e essa definição está certo do que é de quem está certo e mais ainda essas ameaças todas que a gente está denunciando como preocupantes que seria esses acordos principalmente aqui dentro da América do Sul e essa atuação dos estrangeiros aqui dentro do nosso país profissionalmente que não está absolutamente resolvido e eu quero que isso fique documentado e que a gente tenha um espaço não cerebral mas virtual e competente no acesso para que essa memória de tudo que foi feito internacionalmente tenha um endereço que a gente possa chegar lá e possa se informar então e essas responsabilidades sejam distribuídas assim efetivamente que a gente não tenha por exemplo uma comissão que muitas vezes eu me senti assim dentro de uma comissão decorativa entende era só decoração e não efetivamente como atuação era isso que eu tinha que colocar espero que a próxima comissão tenha mais atuação é isso Fernando tá bem bom então eu também os membros da comissão da comissão de relações internacionais pelo trabalho realizado aí no ano particularmente prejudicada que foi pela ausência do colega Miguel Pereira nos últimos meses ele que é uma referência para nós todos nessas nas questões gerais do exercício da prática profissão da profissão mas particularmente na área internacional pelo desempenho de representação que ele levou a cabo por décadas nos diversos fóruns internacionais com a competência e fluidez intelectual que é peculiar no Miguel Pereira e cumprimento eu acho que a comissão tem alguns êxitos a comemorar eu acho que o próprio acordo que nós firmamos com Portugal um conselho que tem apenas dois anos de existência já tem um acordo internacional firmado já realizou um seminário reunindo os mais expressivos conselhos de arquitetura do mundo e claro que o de Portugal nós tivemos mais possibilidade com ele pelo pelo acordo entre os dois países de 2000 que embasou de 22 de abril de 2000 que embasou e facilitou um pouco nós atravessarmos essa área complexa que é de acordos internacionais formais oficiais que envolvem o interesse de toda uma categoria profissional então acho que a comissão está efetivamente a cavaleiro para um conselho de apenas dois anos e ainda temos essas outras que já estão apreciadas pela comissão e que estamos também ouvindo com o pessoal do Itamaraty do Ministério do Comércio Exterior essa coisa toda e tenho certeza que no próximo ano vamos conseguir avançar ainda mais eu quero dizer que tenho muita satisfação pelo trabalho que foi realizado por todas as comissões especiais e ordinárias acho que foi um ano bastante proveitoso que nós tivemos e está aí o resultado posto e mais uma vez enfatizar que a presidência do Cal Brasil e toda a administração do Cal Brasil tem interesse no desenvolvimento do conselho e para isso não reduz esforços para tratar com nenhuma das comissões nós estamos inteiramente à disposição e para trabalhar conjuntamente com cada coordenador com cada coordenador adjunto com cada conselheiro desse conselho e para quem não tem conhecimento eu bato ponto todo dia no na sede do Cal BR aqui em Brasília e estou à disposição de todos os conselheiros titulares suplentes que estejam com interesse em trabalhar muito obrigado a todas as comissões parabéns vamos ouvir agora antes de entrar na comissão temporária que vai levar a posse do colega Brana eu queria passar a palavra aqui para o secretário executivo do CEL o colega Sérgio Magalhães também presidente do IAB que vamos visitar colega Sérgio muito obrigado bom dia a todos os pesados colegas muito obrigado presidente é um prazer apresentar o relato dos trabalhos do colegiado de entidades nacionais de arquitetura e urbanismo realizados neste ano colegiado que é composto pelas cinco entidades nacionais IAB Federação Nacional de Arquitetos Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura ASBEA e Associação Brasileira de Arquitetura Paisagista ABAP também integrado pela comissão de exercício profissional e pela comissão de prática profissional de ensino e coordenada pelo presidente do CAU-BR neste ano coube ao IAB a tarefa de secretariar o CAU tarefa que eu procurei cumprir e na qual tive a enorme colaboração do colega Gilberto Beleza o CAU trabalhou num tema que nos pareceu central para a profissão e que nos últimos tempos esteve e continua estando muito enfraquecido que é atividade de projeto atividade de projeto todos reconhecemos como o elemento que estrutura a profissão de arquiteto seja quando os colegas se dedicam a essa atividade ou mesmo quando estão dedicados a outras tarefas pertinentes na iniciativa privada ou nos governos ou até na docência mas é a atividade de projeto que estrutura a nossa profissão e nos últimas décadas essa atividade se transformou numa sucessão de pequenas tarefas dissociadas muitas vezes correspondendo a um desprestígio profissional a um desprestígio inclusive em termos de honorários e um resultado efetivo de perda de qualidade na produção e na construção do espaço brasileiro a síntese é que atividade de projeto tal como hoje está colocada no nosso país ela está fatiada é possível que arquiteto seja contratado para projetar os estudos iniciais outro para fazer aprovação legal em geral até os primeiros estudos o contrato é às vezes inexistente outro para produzir fachadas para produzir desenvolvimento de projetos enfim o que nós identificamos como uma atividade fatiada e isso repercutindo também na remuneração até na organização da tabela de honorários então o CEAL em primeiro lugar o CEAL realizou seis reuniões este ano de 2013 três em Brasília duas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro o primeiro elemento central desse trabalho foi a aprovação de um conceito de projeto que recupere a dimensão autoral do projeto e a unicidade do projeto isto é nós tornamos a reconhecer que o projeto tem autoria que não pode ser desconsiderada nas diversas etapas de desenvolvimento que o projeto tem unicidade e que as etapas de desenvolvimento são simplesmente etapas de desenvolvimento de um projeto e que portanto o recorrer entre elas idas e vindas faz parte da metodologia da nossa tarefa não pode portanto ser condicionada por interesses externos a uma produção em autonomia esse conceito estabelecido permitiu que se fizesse uma articulação até inédita entre o escopo de trabalho e a tabela de honorários e o Cial optou por neste ano priorizar a tabela de honorários de serviços de projeto de edificações porque os outros trabalhos embora importantes tem menos experiência na regulação de honorários demandaria mais tempo e implicaria na dificuldade de concluir uma tarefa num prazo adequado então a primeira atribuição do Cial foi concluída com a aprovação do conceito de projeto e a decorrente articulação entre este conceito explicitado escopo de trabalho correspondente e honorários correspondentes esta tarefa alcançou uma dimensão inédita com a aprovação de todas as entidades nacionais pela primeira vez houve esse acordo das cinco entidades nacionais organizadas produzindo um mesmo entendimento sobre esta tarefa central o que também permitiu que as decisões deste colegiado pudessem ser encaminhados ao plenário do Cial ao Cial primeiro a presidência do Cial e pudessem também acolher a aprovação do nosso conselho então hoje nós temos de um modo inédito entre nós uma decisão que reputamos de muita importância para a organização profissional e para o desenvolvimento da qualificação do espaço brasileiro há um outro aspecto que é associado a este e que também esteve em pauta no Cial e que teve conclusão no ano 2013 e que eu trago aqui pedindo a atenção dos colegas e a possibilidade de desdobramentos disso de natureza política nas diversas instituições em que trabalham em que participam nos estados no melhor modo da organização da sociedade em que cada um tem a sua experiência e que nós no colegiado de entidades nacionais de arquitetura e urbanismo do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil reputamos como de extrema importância para o desenvolvimento profissional e para o próprio desenho do território nacional nós nos referimos a discussão de reelaboração da lei 8666 e as suas consequências para a prática profissional a lei 8666 está sendo como vocês sabem rediscutida no congresso nacional e tem sido acompanhado tanto por representação do CAL como das nossas entidades e imaginávamos até muito recentemente que importantes ganhos estavam sendo absorvidos no debate interno no congresso o principal deles a introdução do conceito de projeto completo como exigência da lei para a licitação de obras públicas ao invés da exigência de projeto básico que foi como a lei 8666 inovou permitindo que o desenvolvimento do projeto depois de licitada a obra pudesse ser feita pela construtora vitoriosa nós identificamos nessa ação nessa possibilidade legal um desvirtuamento importante daquele conceito de projeto e de uma prática que se demonstrou danosa seja para a qualidade das obras seja para a qualidade dos espaços e mais do que isso seja também para a ética no desenvolvimento das ações de interesse público no que se refere a obras públicas a possibilidade do construtor desenvolver o projeto de outro depois de licitada a obra é um instrumento muito poderoso na avaliação do colegiado para que aumentos de prazo aumentos de custo e trocas indevidas entre governo e empreiteiro de natureza econômica financeira possam ser estabelecidas então defendemos a supressão da autorização de que projeto básico seja um instrumento mínimo para a obra para a licitação e isso estava tramitando adequadamente no congresso e o relato da senadora Cátia Abreu absorveu esta solicitação que não era só nossa era também de outras áreas correlacionáveis como o Sinaenco e outras instituições entre essas entre esses instrumentos de valorização da arquitetura e do espaço brasileiro está também a obrigatoriedade de concursos públicos por obras públicas ao invés da possibilidade da autorização simplesmente de que eles existam então nós estávamos com essas duas possibilidades encaminhadas de sucesso na reformulação da 8666 quando fomos surpreendidos com a incorporação à lei revista a ser revista do que se chama por regime diferenciado de contratação o RDC que começou liberando as exigências até mesmo de projeto básico e admitindo anteprojeto como um instrumento para licitação de obras públicas para obras devidas à Copa do Mundo depois se ampliou para aeroportos depois se ampliou para equipamentos públicos num raio de 500 km de cada sede da Copa do Mundo e neste debate no Senado está incorporando plenamente a todas as obras públicas no Brasil o que significa dizer que obra pública de qualquer natureza em todos os níveis pode ser contratada a partir de um anteprojeto cabendo ao construtor desenvolver daí para frente e mais não contente com essa anomalia que é certamente um ineditismo que os países desenvolvidos não tem o RDC ainda permite o que se chama de contratação integrada em que nem anteprojeto é necessário obras públicas podem ser contratadas com o desejo mais ou menos explicitado através de um memorial enfim o CEAU então em base nessas informações e nas origens conceituais que estudou neste ano optou por propor um documento conjunto das nossas cinco entidades e mais local para que seja levado ao Congresso Nacional e ao Governo Federal e que fique explicitada a nossa posição em defesa do projeto completo como condição para a qualificação das obras públicas e anticorrupção e contrários também ao regime da contratação integrada estabelecido no RDC e que se quer incorporar a 8666 enfim são dois dois elementos centrais para a prática profissional do arquiteto para a cultura arquitetônica para a cultura brasileira para o espaço brasileiro que está em posição de ameaça e que ao SEAL incluindo o CAL com a presidência do SEAL do colega Haroldo Pinheiro considera indispensável o nosso engajamento pleno com outras entidades da sociedade em defesa de uma reformulação estrutural do sistema de contratação de obras públicas no país este é o relato do SEAL presidente muito obrigado muito obrigado Sérgio e também eu não posso deixar de cumprimentar o colegiado pelo pelo trabalho que prosseguiu fazendo nesse segundo ano de vida do CAL e nesse processo de organização do nosso conselho e das responsabilidades que cabem a cada área de representação e registro profissional o SEAL tem sido também fundamental e nesse ano particularmente sob sua coordenação teve um desenvolvimento acho que formidável documento ao qual o colega se refere que que foi relatado pelo próprio colega Sérgio eu vou tratar de distribuir eu creio que já está na versão final né no dropbox e tudo né para e vamos vamos trabalhar ver vamos dizer com a melhor maneira de divulgar né vamos dizer além da da comissão que está tratando disso no senado federal uma ação junto ao poder executivo especialmente né e aos legisladores aí para ver se conseguimos de fato assim dessa maneira que você conseguiu ordenadamente nós conseguimos usar toda nossa força conjunta de pressão na mesma direção tenho certeza que isso vai nos trazer mais possibilidade de êxito do que em qualquer outra situação em que atuamos vamos dizer mais descoordenadamente então parabéns aí pelo pelo trabalho e muito obrigado mais uma vez né pelo pelo pela tua presença aqui conosco bem virando o o ponto de pauta nós temos o relato da comissão eleitoral temporária nacional que tem já anunciei aqui no início dos trabalhos nós temos aqui a presença do colega arquiteto urbanista Alfredo Renato Pena Brana que vai tomar posse antes porém então eu peço ao colega Geraldine que presidiu a a comissão né que faça o relato para em seguida formalizarmos a posse do colega Alfredo Brana obrigado presidente colegas é nossa comissão eleitoral temporária ela teve aí aproximadamente cinco meses de trabalho compõe a comissão os colegas Arnaldo Oscarito Rodrigo Capelato e o companheiro Nonato a comissão ela teve como todos sabem um trabalho inicial de identificar quais as unidades da federação que teriam a necessidade de realizar uma eleição extraordinária partiu aí teve como origem a demanda dos estados né além da necessidade da substituição da suplência do colega Clênio como todos já acompanharam aí nas nossas nos relatos nos informes rápidos e breves nas últimas plenárias anteriores então nós tivemos essa demanda que gerou a resolução com a nossa o processo eleitoral deflagrado isso em setembro a partir daí nós tivemos reuniões da nossa comissão com equipe técnica com a equipe da nossa procuradoria jurídica para dar todo um suporte elaboramos um regimento com um calendário eleitoral bastante razoável né que se encontra ainda em curso tendo em vista que aqueles colegas que não participaram da votação ainda estão aí no momento para justificar o seu voto depois nós tivemos a necessidade da contratação de uma empresa de auditoria para poder verificar além daquela empresa que o CAL já tem como contratada para dar um suporte do site né que foi o ambiente de votação que a gente utilizou que foi o mesmo usado para a nossa eleição anteriormente o vota arquiteto ponto org ponto br nós também solicitamos que ele passasse a ter um ponto gov né da mesma forma como nós temos o sítio eletrônico do CAL também do processo eleitoral foi contratada uma empresa para elaboração do site foi contratada com vasta experiência em processos eleitorais por coincidência foi a mesma que fez a nossa eleição anteriormente e uma empresa de auditoria técnica para poder verificar o processo a segurança o sigilo das informações né de todo o processo para que a gente pudesse ter tranquilidade no decorrer dos trabalhos a eleição foi realizada em dezembro dia 16 de dezembro né foi uma segunda-feira e naquele dia nós tivemos aí uma grande movimentação do nosso pessoal da comunicação do CAL BR né da equipe do CAL BR equipe técnica do CAL BR acompanhando tendo em vista que dos dois das duas unidades da federação que tiveram a eleição que realizaram efetivamente a eleição que foi o estado do Mato Grosso e o estado do Acre né nos primeiros primeiras horas da manhã a participação na eleição foi baixa né e aí entrou todo um trabalho da equipe de marketing de comunicação do call center né para poder os colegas as redes sociais né ajudando aí Clênio Quileto ajudando a mobilizar os colegas para a eleição está disponível já no Dropbox eu não vou me atentar ao relatório o relatório é longo ele tem vários documentos ele tem 20 páginas vocês podem acessar no Dropbox na pasta comunicados desta nossa plenária inclusive com informações com detalhes técnicos da auditoria auditoria de TI que foi realizada isso foi um processo muito importante que gerou aí a necessidade de alguns ajustes internos da nossa equipe de tecnologia de informação no SICAL para que a gente pudesse efetivamente realizar a eleição em dezembro com toda a segurança esperada e desejada né tivemos depois disso em 10 de janeiro a reunião da comissão onde nós fizemos um balanço fechamento para a elaboração do nosso relatório nesta ocasião nós já tivemos a vamos dizer assim a posse né do colega da Brana que é uma posse dada pelo pelo CalBR onde a gente formaliza agora em função justamente da necessidade do que estava previsto no nosso calendário eleitoral que seria até o dia 20 né então nós já fizemos isso é tudo dentro do previsto não tivemos intercorrências não tivemos nenhum problema né a comissão fantástica né para trabalhar todo mundo bem alinhado a participação efetiva dos conselheiros durante todo o trabalho da comissão tivemos um apoio bastante importante da equipe do CalBR a qual eu gostaria já de agradecer nominando aí especialmente a Lucélia e o Flávio da equipe do SICAL de TI o Leonardo da comunicação doutor Medeiros doutora Giovana do jurídico e a Ana que substituiu a Tatiana no trabalho que se encontra aqui conosco dando suporte aí a comissão além do Edson também da nossa gerência técnica que nos ajudou aí em todo o processo né claro além da Cristina Ceci toda a equipe que você já conhece então tudo transcorreu muito bem perfeitamente só temos aí agora a comemorar essa posse do nosso colega Brana que aqui chega onde a gente vai dentro de alguns minutos já finalizar esse processo mas é um processo que se encontra ainda em curso né aqueles colegas que não votaram no processo do dia 16 tem agora o problema da ausência do voto que terão que justificar ou depois caso não aceita justificativa pagarem a multa correspondente a uma anuidade né o que no caso do estado Bato Grosso corresponde a aproximadamente 700 colegas que deixaram de votar lá no estado nós tivemos depois vocês poderão ver no detalhe no relatório os números de votantes né e de não votantes também que esses terão que sofrer ou arcar com as responsabilidades previstas na nossa lei 12.378 então esse é um assunto que a gente tem que pensar com muito carinho essa eleição ela foi de alguma forma um protótipo para a nossa eleição que está prevista para ocorrer na nossa eleição geral né que vai acontecer ainda esse ano então são assuntos que a gente precisa trabalhar precisamos ter muita atenção nessa questão da mobilização dos nossos colegas arquitetos urbanistas para a votação precisamos fazer um trabalho intenso forte investir recursos financeiros e de pessoal nessa mobilização para a gente evitar que essa situação de ausência no voto se reproduza nas próximas eleições e a gente tem aí um problema com os colegas que ainda não estão acostumados com essa obrigatoriedade da eleição né então esse é um assunto que eu queria aqui ressaltar no nosso no relatório da nossa comissão foi um assunto que a gente conversou bastante né para que a gente evite essa situação no futuro não interessa ao cal fazer receita com essa multa interessa que a gente tenha uma participação efetiva né no nosso processo eleitoral em todos eles né mas isso pela ausência causa vai causar um impacto na nossa categoria profissional a questão da justificativa da multa né também queria ressaltar a dificuldade inicial que nós tivemos que eu gostaria até presidente se possível ressaltar isso na nossa plenária ampliada né da dificuldade nesse diálogo e na resposta com os cal né que é algo que a gente precisa buscar uma uma melhoria uma evolução porque nós tivemos dificuldades no momento de fechar o edital das vagas disponíveis nós tivemos cal que demorou muito para nos responder e nós tínhamos um calendário já estabelecido prazo para poder publicar isso publicar no diário oficial da união então a gente precisa que os presidentes tenham um envolvimento efetivo nesse processo de resposta ao as demandas do cal br nesse caso especificamente eu estou me reportando a ao registro de quais as vagas tínhamos disponíveis em cada estado e tivemos também dificuldade alguns estados demoraram a dizer se fariam ou não eleição porque no final do nosso regimento ficou definido que os cal teriam essa com exceção do br os cal estaduais teriam definição se teriam eleição ou não então fica aqui o relatório disponível para para conhecimento dos colegas estão aí os editais que foram publicados os relatórios e laudos também da equipe da auditoria da equipe técnica sobre o site sobre a própria estrutura também estão todos disponíveis para quem quiser conhecer com um pouquinho mais de detalhe no mais queria agradecer aqui os companheiros que trabalharam junto nessa nessa comissão foi um trabalho realmente que foi bastante gratificante e queria presente abrir a palavra para os colegas que trabalharam também na comissão se quiserem complementar alguma manifestação colega Eduardo na realidade Aroudo só para parabenizar os colegas de Mato Grosso tanto o Alfredo que se elegeu quanto a Gislane que participou a diferença de votos foram muito poucas é importante essa participação deles dentro do cal de Mato Grosso para que a gente possa efetivamente estar concluindo os trabalhos finalizando os trabalhos desse ano para que próximo a gente possa ter uma eleição mais densa e acho que é importante essa colocação do colega Geraldine tivemos que fazer uma mobilização das redes sociais muito grande porque não sei qual foi o problema mas está realmente muito pouca a votação até o meio dia a tarde é que efetivamente se começou efetivamente a efetuar a gente começou a trabalhar muito na questão das redes sociais conclamando os colegas para que chamassem outros para que efetivamente fosse deu um acredito que foi um bom resultado e foi uma eleição bem apertada então significa que nós temos aí duas pessoas que no próximo mandato podem estar de novo conosco nesse processo de consolidação do nosso conselho Obrigado Eduardo não sei se o Rodrigo Oscarito se tem alguma manifestação a mais não? tudo bem? então bom muito obrigado aí Geraldine pelo trabalho que vocês realizaram aí e que já foi uma prévia para a nossa eleição desse ano que já deu para fazer a verificação sobre a nossa competência para realizar diretamente enfim um trabalho fundamental que precisa ser bem analisado por nós agora pela comissão junto com a administração do CAL para fazermos começarmos a preparação com um tempo bem folgado para a realização da eleição provavelmente em outubro Presidente a futura comissão porque a nossa se dissolve neste ato conforme estava estabelecido na resolução então os colegas que virão a trabalhar terão aí farto material para poder mas eu acho que é importante que a própria comissão que realizou nos auxilia a fazer avaliação do processo para enfim entendermos bem tudo e vermos as providências para que possamos fazer ainda melhor no próximo eu acho que é importante que é uma coisa que nós não podemos deixar passar e postergar mais é efetivamente a nova formação da nova comissão eleitoral deste ano que vai acontecer este ano eu acho que é uma coisa que nós já devíamos no meu ponto de vista ter feito já no finalzinho do ano já trabalha isso mas evidentemente não chegou muito trabalho mas eu acho que nós não podemos deixar de ir na plenária de fevereiro já constituir entrando no processo de constituição da nova comissão eleitoral então faço uma proposta para que em fevereiro a gente na plenária possa estar constituindo essa nova comissão e fazer só um ajuste na idade dar parabéns ao colega Lauro lá de Mato Grosso que se elegeu obrigado Eduardo bom eu queria convidar então por favor o colega Alfredo Penabrana para vir até aqui conosco para assinar o termo de posse né e em seguida abrir a palavra para o colega para se manifestar aqui junto aos seus pares aqui no conselho por favor Alfredo esse é o que fica para você Obrigado. Bem, aproveitar a presença do Brana aqui conosco e vou passar a palavra para ele, para ele se manifestar diretamente aos colegas conselheiros. Por favor. Ok. Primeiramente, boa tarde, bom dia. Eu queria agradecer de estar participando aqui como conselheiro federal do CAL, sendo suplente do Clênio, amigo meu há muito tempo, lá de Rio Branco, e dizer que é uma honra eu fazer parte desse conselho. Estamos aí empenhados para vestir a camisa. Então, resumindo, estamos aí para o que deve é. Obrigado. Obrigado. Se quiser fazer a fotografia... O colega Brana atua na área pública lá no estado do Acre e ele é dedicado à segurança no trabalho. Não é isso, Brana? Engenharia de avaliações, exatamente. Ele tem a vida profissional dele mais voltada para essa área e acho que o conhecimento que ele nos traz aí complementa a coleção aqui de aplicações aqui dos conselheiros na vida profissional privada. Muito bem-vindo, então, muito bem-vindo mais uma vez. Parabéns a você e aos colegas do Acre. Bem, colega Clênio. Bem, só desejar as boas-vindas para o colega Alfredo Brana, que vai, neste ano, nos ajudar no conselho, na suplência, e dizer que é um prazer também estar contigo aqui, trabalhar contigo nesse período, e que, ao contrário do que muita gente pensa, a suplência tem um papel muito importante, porque, quando substitui o titular, ele é titular. E, na condição de titular, tem todas as prerrogativas para exercer esse mandato, juntamente com a ausência, seja de um ou de outro, mas que contribui, não deixa com que o conselho fique desamparado em relação à representação, que eu acho que isso é mais importante, a gente ter a representação, porque a gente sabe das dificuldades, que é estar aqui todos os meses, duas vezes por mês, então, a gente sabe das dificuldades e isso ajuda, contribui muito para que a gente tenha um mandato com uma representação mais plena e mais integral, e a gente possa se dedicar melhor ao conselho. Muito obrigado e bem-vindo. Obrigado, Clênio. Obrigado, Clênio. Obrigado, Clênio. E, em 2013, vamos dizer, o que conseguimos realizar bem e além da conta e o que ficou em débito. e fizemos, preparamos um plano para 2014, na área estritamente administrativa, técnica, financeira e as assessorias todas do Cal Brasil. Tivemos reuniões bastante firmes e eu acredito que, vamos dizer, com a experiência desses dois anos, vamos poder fazer um terceiro ano um pouco mais qualificado, preparando, especialmente, como eu já comentei antes, a substituição progressiva dos funcionários, que vai nos exigir um pouco de paciência e contribuição de todos, particularmente, nessa área das assessorias das comissões que vai sofrer algumas modificações a partir desse mês. O resultado dessa proposta de trabalho para 2014, com cronogramas, com datas, de uma grande quantidade de ações que nós temos que realizar no plano administrativo, para viabilizar o funcionamento do Cal no Brasil inteiro, foi sintetizada pela colega Daniela e pelo Edson, gerente técnico, e foi distribuído ontem, preliminarmente, para o conselho diretor, para fazer uma avaliação inicial e, na próxima plenária, certamente, vai estar no Dropbox dos colegas para terem conhecimento e contribuírem no que considerarem conveniente. Igualmente, eu redistribuí para os colegas aquela proposta de nova pauta para o Cal, que foi distribuída em dezembro de 2012 para janeiro de 2013. Alguns daqueles itens foram acolhidos por algumas comissões, pelo que eu agradeço muito, e se transformaram em deliberações e que tiveram excelente repercussão na nossa corporação, entre os nossos colegas. E eu distribuí novamente agora, no início do ano também, marcando lá as que haviam sido já resolvidas, as que estão encaminhadas em discussão em algumas comissões e algumas que ainda estão disponíveis. Surgiram algumas novas, a partir dessa distribuição, surgiram algumas novas sugestões. Eu vou incorporá-las, removendo, então, agora as que já estão vencidas e redistribuir para os colegas das comissões que vão ser formadas hoje, redistribuí-las para ver se alguma comissão acolhe mais alguma dessas orientações. O colega Chico mesmo, já no seu relato, já incluiu uma, que é a que trata do exercício profissional via internet. Algo que está, vamos dizer, que tem sido objeto de muita reclamação e perplexidade por parte de colegas e da sociedade em geral, que às vezes é pega por uma dessas armadilhas. E há também algumas situações em que são interessantes propostas de prestação de serviços, tem que se avaliar e diferenciar uma coisa da outra. E há diversos outros que eu acredito que, para cada comissão, teria algum item daqueles ali que poderia interessar e certamente enriqueceria esse triênio do Cal Brasil. Aliás, teve algumas comissões, até tinham puxado alguns dos itens no início do ano passado, mas, por algum motivo, não foi convertido. Então, eu me disponho a conversar com cada comissão para ver o que dificultou e, quem sabe, até a comissão que havia se comprometido para 2012, pode acolher, para 2013, pode retomar a discussão para 2014. É o que eu tinha a comentar sobre, vamos dizer, essas ações administrativas e que interessam aqui as nossas comissões, o nosso conselho. Fora isso, a ação legislativa continua dia a dia, quer dizer, não há uma semana em que não tenhamos que ir ao Congresso Nacional para prestar um depoimento ou para dialogar, discutir e tentar interferir junto ao processo legislativo no Congresso Nacional. Enfim, nesse período, entre dezembro e hoje, tudo continuou como normalmente, funcionando no Cal, só aproveitando esse espacinho a mais de facilidade para planejar, avaliar 2013 e planejar 2014 nas diversas áreas. Eu, são 12h30, eu pergunto ao plenário se nós não poderíamos avaliar, pelo menos, o item 6.1 da ordem do dia, que é um assunto bastante breve e eu acredito que não tomaria mais do que 15 minutos, me parece. Caso venha tomar corpo, algum tipo de discussão, aí já ficaria a leitura feita e discutiríamos e votaríamos no início da tarde. Podemos passar a esse ponto de pauta por mais 15 minutos? Ponto 6.3? 6.1, perdão. Podemos? Eu informo, Napoleão, é o, pode colocar na tela a pauta, é a resolução AD Referendum, número 69, que altera a resolução CalBR, número 61, de 2013, que dispõe sobre a cobrança dos valores de anuidade devidas ao CalUF, aos CalUF, ao CalBR, essa coisa toda, e das outras providências. Eu comentei ontem, na reunião do Conselho Diretor, que, na discussão que nós fizemos na plenária passada, sobre cobrança de valores de anuidades, surgiu, no meio da discussão, um questionamento sobre aquele desconto de 90% que era dado, era concedido, que nós concedemos nos dois primeiros anos para os colegas arquitetos que tinham mais de 35 anos de formados na data da assinatura da Lei nº 12.378. Surgiu a discussão, ela não estava pautada no assunto, mas foi levantada a questão, e nós acabamos decidindo eliminar aquele desconto. na resolução nº 61. Já na própria, na conclusão da votação, alguns colegas, inclusive da própria Comissão de Finanças, levantaram o dedo e reclamaram, que firmaram posição, pediram, inclusive, declaração de voto e tudo, vamos dizer, por essa modificação, feita, assim, no meio de uma discussão que tratava mais da atualização do valor do que qualquer outra coisa. Na sequência, o colega ouvidor encaminhou uma correspondência formal, dizendo, né, da impropriedade disso e da repercussão que haveria sobre aquela decisão do Conselho. Eu, então, conversei com o colega coordenador da Comissão de Finanças, com o colega coordenador da Comissão de Organização e Administração, e chegamos a concluir, e depois chamei, então, a nossa assessoria jurídica para reavaliar o assunto. A argumentação mais incisiva da assessoria jurídica era de que um desconto de 90% seria algo, vamos dizer, além do que o bom senso recomenda, já que a nossa lei permite que o CAL arbitre reduções em custo de anuidade. Há um determinado artigo na lei que cita essa competência do CAL Brasil. Analisamos, discutimos e chegamos à seguinte conclusão. Não se trata de um desconto de 90%. Qualquer arquiteto, vamos dizer, o que a lei já antecipa é que arquitetos com até dois anos de formados têm direito a um desconto de 50%, não é isso? Não é isso? 50%? E arquitetos com mais de 30 anos de formado também fazem juiz ao mesmo desconto de 50% e os que passam dos 40 anos ficam livres dessa contribuição, dessa taxa. O que havia, vamos dizer, o que os colegas, vamos dizer, a vantagem que os colegas com 35 anos de formado na data da edição da lei já dispunham, na verdade, não era um desconto de 90%, era um desconto de 40%, porque 50% eles já tinham, 50% já existia, já era um desconto utilizado, já desde o antigo conselho. Agora, então, a partir desse raciocínio, entendendo que esse desconto vai valer apenas até o final do ano que vem, porque no final do ano que vem, os que tinham 35 anos atingirão os 40% e automaticamente ficarão isentos e aí pronto, acaba essa liberalidade a mais. E aí o conselho decidirá se dá outros descontos ou não, a proposta de conceder descontos, vamos dizer, com menos de 40 anos para as arquitetas e urbanistas e tudo, e isso poderá ser discutido aí. Mas, no caso específico, então, é isso, a resolução, ela, vamos dizer, tem a introdução, os considerandos aí, que tem a ver com o que eu acabei de citar, as ponderações da ouvidaria geral, etc. Então, eu vou fazer a leitura aqui, são apenas dois artigos. resolve a adreferenda do plenário. O artigo 3º da resolução CalBR nº 61, de 7 de novembro de 2013, passa a vigorar, acrescido do parágrafo 3º, com a seguinte redação, parágrafo 3º, exclusivamente aos arquitetos e urbanistas que, até a data da publicação da lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, tenham completado 35 anos de contribuição aos então Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, será concedido, cumulativamente, com o benefício de que trata o artigo 2º, inciso 3º, letra B, desta resolução, adicional de desconto de 40%, perfazendo desconto total de 90%, para o caso de optarem pelo pagamento integral da anuidade, na forma prevista no inciso 1 do caput deste artigo. Essa resolução entrevigou na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2015. Está escrito 14 aqui, doutor Medeiros. Medeiros, está escrito 2014, mas é 2015, não é isso? Não, só um instantinho. Aqueles que tinham 35 anos em 2010, completarão 40 em 2015, não é? 2015. Então, por favor, aonde está escrito 2014 é 2015. Então, essa resolução entrevigou na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2015. Certo? Certo? Ficou bem entendido, não é? É porque, nesse momento, nenhum daqueles arquitetos que dispunham em 2010, nenhum deles precisará mais, porque passará a ter 40 anos. E aí, já fica isento. E aí, esse desconto, que não era previsto na lei, que foi decidido em 16 de dezembro de 2011, ele perde o vigor. Então, é essa a resolução de referendo que motivou a necessidade de ser a de referendo e exatamente o fato de que, a partir de 1º de janeiro, se iniciaria a cobrança, então, precisaria estar essa decisão posta já em funcionamento. Então, eu abro a palavra aqui em discussão. Colega Karine. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Feliz 2014. Eu não poderia deixar de fazer a minha manifestação, porque, tendo em vista que o erro parece ser material, ele é um erro de mérito, assim, envolve o mérito. Como já foi um A de referenda aprovado pelo presidente, tendo em vista que isso já está se aplicando aí no valor das anuidades, eu queria consultar o doutor Medeiros se o plenário agora faria, ia referendar o voto do presidente, no caso, naquele momento que ele aprovou. E agora muda completamente, porque o fato de ser 2014 e passar para 2015 é um ano a mais. Tendo em vista que agora, se a gente fizer essa correção nesse momento, o erro e o desdobramento dessa nossa decisão nesse momento. Era isso, doutor Medeiros. Eu queria ouvir o seu posicionamento. Perfeito, Karine. Perfeito. Muito obrigado. Eu creio... Bom, vamos ouvir o doutor Medeiros, mas eu acredito que está certa, colega, vai ter que ficar 2014 mesmo e vamos ter que repetir na próxima. Quando fizermos a atualização da próxima, já estaria incluído. Então, teria que permanecer 2014. Acho que é isso, não é, doutor Medeiros? Porque já foi publicado assim, não é? Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores conselheiros. Eu discordo da ilusca conselheira Ana Karine porque, se o presidente apresenta a resolução no plenário dizendo que houve um erro material, o que nos cabe fazer é republicar aquilo que foi publicado com erro material. Então, nesse caso, nós faremos uma retificação no Diário Oficial, mas o presidente apresenta ao plenário aquilo que foi a sua vontade política. no caso, até 2015. Não afeta os pagamentos já feitos, nada disso, então? Não teria nenhuma inconveniência, não é? Não. Obrigado pelo esclarecimento. Então, é um outro caminho. Podemos fazer uma coisa ou outra, não é? O colega, o plenário resolve, então. Colega Saad, depois o colega Gilmar, e depois o colega Marcelo. Eu acho que esse episódio tem que contribuir... Vamos tentar três minutos, tá, pessoal? Lembrando que essa discussão, três minutos, tá? Por favor, Saad. Eu acho que esse episódio tem que nos dar um outro dividendo organizacional importante, que é, nós temos sempre cuidado quando a gente estiver fazendo uma discussão cujo objetivo é, no caso, a discussão colocada pela Comissão de Influência naquela coisa, é praticamente dentro de um rol de várias outras colocações da comissão, era um tema que não tinha nenhum caráter, de nenhuma proposta de alteração, inclusive havia vários outros temas, foi uma plenária de muitos temas, um sucessivo do outro e tal. E, de repente, aparece esse tema, inclusive nós estávamos discutindo outras coisas que estavam por vir na pauta, estavam seguindo a pauta, eram os temas que estávamos discutindo na mesa com os colegas ao lado, lendo os documentos, não estávamos preocupados com essa discussão e nos surpreendemos com essa discussão. A discussão acabou derivando para uma questão de legalidade, e, na verdade, a meu ver, duvidoso, do ponto de vista exclusivamente dessa questão da legalidade, tinha outras questões envolvidas que não foram realmente tratadas na discussão. É ter o cuidado, e, sobretudo, com relação à questão das plenárias ampliadas. Esse é um assunto específico, o tratamento na plenária do CalBR, no entretanto, estava tratando na plenária ampliada. E aí, obviamente, que interpõe-se outras razões, e isso tudo acaba sendo uma experiência nova, feita com o afogadilho da pauta extensa, e aí não houve nem tempo, eu não tive nem tempo, eu vi a situação, não tive nem tempo de formular uma fala. Já estava em votação, porque, para fazer uma fala em um plenário, ainda mais em um plenário ampliado, você tem que construir a formulação. Não houve tempo nem disso. E já foi colocada a questão em votação, e o que sobrou foi votar contra. Então, eu acho que a gente via, nesse momento, sobretudo quando eu digo plenária ampliada, a questão tem um objetivo, acaba passando a ter outro objetivo. Esse, eu acho que é um cuidado que eu acho que a gente, a partir desse momento, deveria, com essa experiência, observar, eu entendo. Obrigado. Obrigado, Sade. Mas, em qualquer situação, como eu sempre digo, nós podemos corrigir, inclusive imediatamente, como é o caso que está vindo aqui, em apoio à sua declaração de voto, naquela ocasião. Foi um dos pontos que, efetivamente, pesou, e nós sempre, é como se diz, quem pode o mais, pode o menos. E não houve tumulto, não houve... Não sei se o coordenador da Comissão de Finanças quer comentar. Acho que a consideração do colega é pertinente, as considerações que o colega presidente fez explicitam muito disso, mas o grande ponto que levou a isso foi justamente a discussão da legalidade ou não de se tomar essa medida. Porque, na comissão, essa era a solução. Então, foi, caminhou, de outra forma, porque ninguém tomaria uma decisão contrária ao que já havia sido concedido, se não tivesse uma orientação que isso aqui não seria uma resposta legal. Na medida que se expôs, e que nós voltamos a conversar mais recentemente, quando, de fato, isso aflorou pela ouvidoria, de que ficou, de fato, configurado de que nós tínhamos lá na comissão certeza de que isso deveria permanecer até a data de 2015, como havíamos já acertado nos anos antecedores. que nos antecederam. Obrigado, Simão. O colega Gilmar, e, na sequência, o colega Marcelo. Eu também acompanho a preocupação do colega Saad, no sentido de como essas matérias têm chegado à plenária. Realmente, elas chegam de forma muito atropelada, a gente não tem o tempo álbum para discutir. Nós já tínhamos a resolução número 4, que praticamente é o que está se voltando agora, só com a questão do desconto de 40%, mas já atendi antes. Então, eu realmente não entendi qual o motivo foi a plenária da resolução 61. Se nós já tínhamos a 4, que praticamente é o mesmo texto da 61, e só bastava ter feito esse aditivo. Então, nós gastamos tempo, discussão, deixamos de discutir outras matérias muito importantes que devem ser discutidas no plenário, para discutir esse assunto, que tomou outro caminho na plenária, mas que poderia ter sido feito simplesmente com isso. Se gastou com a publicação da resolução 61, para chegar à conclusão que só deveria ter sido feita essa mudança. Então, realmente, acho que nós temos que pensar a maneira como as resoluções vêm à plenária, a forma como elas vêm, as formas como elas são encaminhadas para a votação, de forma muito rápida. Esse é o meu pensamento. Obrigado, Gilmar. Só fazendo um esclarecimento aqui. A resolução foi encaminhada ao plenário sem alterar aquele dispositivo que concedia o total de 90% de desconto. Foi assim que a resolução saiu da comissão, analisada na presidência, e encaminhada ao plenário. O plenário levantou a questão, obviamente, a questão foi discutida pelo plenário, e o plenário deliberou em uma determinada direção. A presidência, que não tem nesse conselho poder de veto, como tem em outros conselhos, aqui nós não temos. Então, quando houve a própria manifestação, declaração de voto em plenário, manifestações da própria comissão, essa coisa toda, uma discussão com o jurídico, tudo isso que eu descrevi no início, então, a presidência entendeu que teria o apoio do plenário, o entendimento do plenário, para corrigir essa distorção que aconteceu em plenário. Não foi proposta nem pela comissão, nem pela presidência. Foi o plenário que levantou a questão, a questão foi debatida e votada pelo plenário. Agora, sempre que nós cometemos um equívoco, ou entendemos que podemos fazer um pouco melhor, corrigimos. Eu acho que isso é, humildemente, o que deve ser feito. E é o que nós estamos aqui propondo ao plenário fazer. Já que foi uma decisão do plenário para um problema levantado pelo plenário. Pelo plenário, só complementando, presidente, pelo plenário e com o parecer do jurídico. Exatamente. Que considerava que não era pertinente a gente fazer esse desconto. Exatamente. Pelos motivos que eu expus aqui. E, depois, em uma discussão realizada internamente, considerando que não se estava dando um desconto de 90%, que esse, de fato, poderia ser questionado, mas que é apenas um desconto de 40% sobre o direito que já existia. Então, que aí já fica algo mais ponderado. 40% não são 90%. Então, só esse esclarecimento. Não foi um erro oriundo da comissão e muito menos da presidência. Foi objeto de uma discussão em plenário que também pode errar. E, errando, deve corrigir o mais brevemente possível, se entender que errou ou que pode aperfeiçoar uma decisão tomada. É assim que eu entendo o plenário e por isso que eu usei essa definição de adreferendo que a lei nos permite utilizar. Colega Marcelo. Bom dia a todos. Eu pedi para falar nesse momento porque é o seguinte. Lá em Sergipe, alguns arquitetos já me procuraram justamente por causa disso, porque diz que no conselho anterior essa redução de 90% era 35 anos de contribuição para os homens e 30 para as mulheres. Aí, uma colega que tinha esse desconto, ela, em 31 de dezembro de 2010, ela tinha 34 anos de formada. Então, ela não está sendo beneficiada por essa revisão que foi feita no adreferendo. E está me questionando isso. Eu disse, olha, vai ter plenário, eu vou colocar isso em questão. Eu não sabia, até porque eu estou longe de completar 30 anos de formada. E ver como é que isso pode ser resolvido. Agora, realmente, se ela já teve esse direito, inclusive dado pelo próprio GAL, nos dois primeiros anos... Não, quem tinha nos dois primeiros anos permanecerá tendo. Teve já em janeiro por conta dessa resolução adreferendo. Então, quem já tinha, continuou tendo. Nós não adicionamos nenhuma outra situação. Por exemplo, a colega Cláudia Pires também telefonou naquela ocasião reclamando que as mulheres deveriam ter com cinco anos de antecedência. Eu falei assim, bom, eu não estou avançando nessa discussão. Eu estou apenas mantendo o que a lei determina, que nós não poderíamos mudar, e o que nós adicionamos, que foi isso daqui, esse acréscimo de 40%. O plenário em nenhum momento discutiu a redução da idade das mulheres. Poderá até discutir. É, porque naquela época eu também não sabia disso. Realmente, não era um assunto que eu tivesse muita intimidade. E ela, nos dois primeiros anos do GAL, ela, de fato, teve a redução. Ela pagou só 10%. Aí ela até... Não é pelo valor, é pela situação. Como é que eu tinha até o ano passado, agora deixei de ter. Não, mas se ela tinha até o ano passado, ela permanece tendo. Se ela foi cobrada a mais, deve ter havido algum equívoco. Não, mas pelo texto que a gente está votando agora, só vai ter direito aos mais 40% de desconto quem já tinha 35 anos em 2010. Ela tinha 34 anos em 2010. Só que, para a mulher, era com 30. Não. não, não. Bem, pelo menos, eu tenho uma questão... Se você quiser trazer o nome dela, você traga que a gente faz uma verificação de tudo. Quanto tempo tinha, se teve desconto, se não teve, se esse ano, se houve variação. É só você trazer. Não, eu tenho o nome dela. Eu posso passar. Você a representa aqui dentro, uma das colegas lá do Estado do Sergipe. Então, é bom que você traga e nós verificaremos. Pronto. Perfeito. Bom, alguma observação a mais? Os colegas se sentem informados, então, para votar essa resolução? Então, em regime de votação, inicia a chamada, então, os que acompanharem, os que referendarem a resolução como apresentada e discutida, se manifestam com sim. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Maranhão? Ausente. Minas Gerais? Ausente. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Não. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Ausente. Ausente. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Não. Instituições de ensino? Sim. Então, aprovado com dois votos contrários e três ausências. Bem, muito obrigado a todos. Eu convido, então, para retomarmos a reunião. São cinco para uma. Pode ser às 14h30. 14h30. Então, 14h30. Muito obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti